Música Boa tarde a todos, ouvintes da 104.9 da Líder FM, internautas que nos prestigiam, os alunos que acabaram de chegar no nosso plenário. Décima quarta sessão ordinária, primeiro período legislativo, 16 de maio de 2013. Havendo número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, dou por aberta a décima quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2013. De acordo com o artigo 198 do Regimento Interno, a ata da sessão anterior será colocada em discussão e votação. Em discussão, em votação, os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovada. Determino ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelino Nunes de Oliveira, que faça a leitura da matéria do expediente. Boa tarde a todos. Em nome da mesa diretora e de todos os vereadores, nós queremos agradecer a presença do Roberto Simeão de Souza, vice-presidente do Simpal Mato Grosso do Sul, bem como a todos os policiais civis do nosso município, que se fazem presente hoje no nosso plenário. Agradecer a presença dos professores, estudantes que estão nos prestigiando, imprensa, ouvintes do rádio, internautas. Prefeitura Municipal de Ponta Porã, ofício 22 de 2013, senhor presidente, pelo presente solicitamos a vossa senhoria a retirada do projeto de lei de número 06, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre alteração das leis número 3.028, 96, 3.042, 97, 3.513, 2006, e revoga a lei 3.431, de 16 de maio de 2005, e da outras providências. Atenciosamente, Ludmar Godói Novaes, Prefeito Municipal. Ofício número 23 de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Pelo presente, encaminha-se o projeto de lei número 23, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre alteração das leis 3.028, de 96, 3.042, de 1997, 3.513, de 2006, e revoga a lei número 3.431, de 16 de maio de 2005, e da outras providências. Atenciosamente, Ludmar Godói Novaes, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Ofício 64, 2013, referência a indicações da Câmara Municipal de Vereadores, apresado senhor, em atenção ao ofício acima, essa secretaria encaminha a resposta às indicações de vossa senhoria, consoante a tabela a seguir. Resposta das indicações número 373, 2013, 374, e 388, 2013. Atenciosamente, Fabiane Soelen Freitas Bordão, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Governo Municipal de Ponta Porã, Ofício 65, 2013, endereçado ao vereador Agnaldo Mildinho. Referência a resposta das indicações de número 365, 2013. Atenciosamente, Fabiane Feitas Bordão, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta de indicação do vereador Birubi, de número 66, 2013. Apresado senhor, em atenção ao ofício acima, essa secretaria encaminha a resposta às indicações de vossa senhoria, a tabela a seguir. Resposta da indicação 382, 383, e 384, 2013. Da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Obrigado. Resposta da indicação de número 67, endereçado ao vereador Bruno E. Hesher. Em atenção ao ofício acima referido, essa secretaria encaminha a resposta às indicações de vossa senhoria, de número 363, 372, 2013. Resposta da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Ofício 68, 2013. Resposta da indicação ao vereador Caio Augusto. Resposta da indicação 366, 368, 2013. Da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta da indicação, endereçado ao vereador César Matoso, de número 69. Resposta da indicação número 362, 2013. Também da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta da indicação do vereador Marquinhos, de número 70. Em atenção ao ofício referido acima, essa secretaria encaminha a resposta das indicações do número 356, 357, 2013. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta da indicação, endereçada ao professor Otaviano Cardoso, de número 385, 2013. Da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta da indicação, número 72, 2013. Endereçada ao vereador professor Hugo, de número 379, 380, 381. Também da Secretaria de Obras e Urbanismo. Resposta da indicação, a vereadora professora Lene, respondendo a indicação de número 371, 2013. Também da Secretaria de Obras e Urbanismo. Oficio 74. Resposta ao vereador Daniel Valdez Pucca, de número 376, 377, 377, 378, 2013. Encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta à indicação, número 389, 2013, do vereador Rony Lino, também da Secretaria de Obras e Urbanismo. Resposta à indicação, de número 78, 2013. Endereçado ao vereador Biru Biru, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta à indicação, número 26, 2013. Endereçado ao vereador Daniel Valdez Pucca, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Resposta à indicação, ao vereador Ademir César Matoso. Respondendo à indicação, à solicitação do vereador, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Oficio da SEJU. Endereçado ao vereador Biru Biru. Resposta à indicação, do ofício número 34, 2013. que trata da limpeza do bairro IP2. Gostaria de me informar, a vossa senhoria, pois este não é... Não entendi aqui. Trata da limpeza do bairro IP2. Gostaria de me informar, a vossa senhoria, pois este não é da responsabilidade da SEJU. ou mesmo acreditamos estar sob a responsabilidade da Associação de Moradores daquele bairro. A responsabilidade é da Prefeitura. Já foi corrigido, vereador? da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Gabinete do vereador Adãozinho Dalsáquer, ofício número 08, 2013. É o presente para justificar a ausência do vereador Adãozinho Dalsáquer, na 14ª sessão ordinária, no dia 16 de maio de 2013, em virtude de estar acompanhando sua esposa ao médico na cidade de Dourados. Na oportunidade, apresentamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Adãozinho Dalsáquer. Gabinete do vereador César Matosso, ofício 09, 2013. O vereador abaixo-senado, comunica a vossa excelência que estarei ausente na sessão ordinária, no dia 16 de 5 de 2013, por motivo de antecipação de exame de saúde na cidade de Dourados. Atenciosamente, César Matosso, vereador. Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Segurança Pública, ofício número 655, resposta à solicitação, senhor presidente. De ordem do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública, em resposta ao ofício 98, 2013, por indo dessa Câmara Municipal, solicitando a ambulância UTI imóvel para o 4º Grupamento de Bombeiros de Ponta Porã, encaminha-se o ofício de número 170, 2012, oriundo do Corpo de Bombeiros. Atenciosamente, André Matosuchita Gonçalves, delegado de Polícia. Ministério da Justiça, gabinete do ministro, a sua excelência, senhor vereador Caio Augusto, presidente da Câmara, construção de penitenciária. Sr. Presidente, atenção ao ofício 52, 2013, de 8 de março de 2013, referente ao assunto em epígrafe. Inclui-me o senhor ministro do Estado da Justiça de encaminhar a vossa excelência o memorando número 131, 2013, do Departamento de Penitenciário Nacional, ao qual presta esclarecimento acerca do pleito. Atenciosamente, Leandro Guimarães Guedes, chefe da assessoria parlamentar. Parla-Sul, Parlamento do Sul, convite. Cumprimentando cordialmente, tenho a honra de convidar vossa excelência a participar da reunião do Parlamento Sul, Parla-Sul, que fará realizar junto da 17ª Conferência Nacional dos Legisladores e o Legislativo Estadual, tendo como tema principal desafios para o futuro que queremos, a realizar-se no Centro de Convenções em Recife, 21 a 24 deste mês, conforme programação em anexo. Atenciosamente, deputado Silvio Drevec, presidente do Parla-Sul. Elucíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a base regional do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Mato do Sul, vem através do presidente solicitar, na forma regimental desta Casa de Leis, o uso da tribuna livre em sessão a ser realizada em 16 do corrente mês para expor os motivos de paralisação da categoria. Quem vai utilizar depois o tempo é o Roberto Simeão de Souza, vice-presidente do Simpal MS. O projeto de lei de número 47 de 2013 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com organizações religiosas visando o desenvolvimento de projetos culturais na área gospel e da outras providências. Vereador Caio Augusto, autoria. O projeto de lei número 50 de 2013 que dispõe sobre a implantação de redes subterrâneas de serviços e da outras providências. Vereador, autoria. Vereador Agnaldo Mildinho. Projeto de lei número 53 de 2013 que declara de utilidade pública Associação de Agricultura a agricultores familiares do Grupo Nova Esperança. Autoria. Vereador Rony Lino. E projeto de lei de número 54 de 2013 que dispõe sobre a alteração das leis número 3.028 de 1996 3.042 de 1997 3.513 de 2006 e que revoga a lei número 3.431 de 2005 e o decreto de número 3.062 de 1993 cria cargos em comissão para entender nova estrutura da Fundac e da outras providências. Autoria. Poder Executivo. É só, senhor presidente. Queremos agradecer em nome da mesa diretora e de todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis na presença do senhor João Natalista Oliveira diretor do Jornal de Notícias Rodinei Correia presidente da Associação dos Moradores dos IPs professora Vitória Elfrido Antunes presidente do Sinted e de mais honrados convidados que se fazem presente na nossa sessão. Os alunos do Ensino Médio da Escola Geni Marques Magalhães acompanhada pela professora Jane Matos coordenadora do Ensino Médio e professora de História Catiucia Brito dos Santos de acordo com o artigo 156 parágrafo 2º inciso 7º do Regimento Interno algum vereador deseja fazer requerimento verbal? Para fazer seu requerimento verbal vereador Marquinhos Sr. Presidente peço a retirada do projeto 06-2013 que dispõe implantação da rua de lazer no perímetro urbano de Ponta Poranha e de outras providências para melhor adequação Para fazer seu requerimento verbal professor Hugo Sr. Presidente o vereador da base assinado requer depois do ouvido ao plenário seja enviado expediente votos e congratulações às assistentes sociais Maria Paris Pescalon a pai e Isabel Leão Crass Copa Fronteira pela passagem do dia das assistentes sociais comemorado na data de 15 de maio as assistentes sociais são pessoas desprendidas que dedicam boa parte do seu tempo para bem atender as pessoas carentes menos favorecidas pela sorte são elas que orientam encaminham e realmente dão assistência a nossa população que faz merecedora de tão honraria assim no vereador Hugo votos e congratulações Sr. Presidente o vereador da base assinado requer depois de ouvido ao plenário seja enviado expediente com votos e congratulações ao atleta Darley Fagundes filho do nosso amigo Jesus Fagundes morador da fazenda Itamaraty que passou na peneirada do Santos Futebol Clube em nome do nosso município sendo destacado a nível nacional é motivo de honra para nós ter o nome de um atleta em nosso convívio a uma equipe de futebol do nível do Santos Futebol Clube assina o vereador para o Sr. Hugo é só para fazer seu regraimento verbal o vereador Marcelino Nunes Sr. Presidente novos vereadores vereadora público nos prestigia gostaria de fazerem moção de congratulações e apoio e gostaria que os vereadores que quisessem acompanhar de apoio a manifestação e a luta dos sindicatos policiais civis no Mato Grosso do Sul então gostaria de todos os vereadores concordarem em assinar que faça em nome de todos os vereadores dessa dessa Câmara Municipal uma moção de apoio a manifestação e greve que a Polícia Civil hoje faz buscando melhoria não só salarial mas como melhoria também na área de segurança pública no nosso estado algum vereador deseja fazer requerimento verbal de acordo com o artigo 200 inciso 7 do regimento interno passaremos a leitura das indicações convido o senhor secretário Marcelino Nunes de Oliveira para fazer a leitura das indicações em tempo por determinação da presidência vou fazer a leitura de dois ofícios que chegaram agora na Câmara Municipal um do sindicato rural de Ponta Porã de número 150 endereçado a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis prezados senhores e senhora o sindicato rural de Ponta Porã por meio de sua diretoria vem muito respeitosamente cumprimentá-los pelo excelente trabalho que esta Casa de Leis vem desempenhando em nosso município estamos atentos e acompanhando o vosso trabalho com o intuito de melhorar cada vez mais desenvolvimento ou desenvolvimento da nossa cidade bem como a qualidade de vida da nossa população para tanto como é de conhecimento de todos os vereadores os produtores rurais da nossa região bem como de Mato Grosso Sul e de vários outros estados de nossa federação estamos enfrentando o problema das demarcações das terras indígenas influenciadas e provocadas pela FUNAI situação esta que nos deixa preocupados e incertos sobre o futuro da nossa produção visto que o direito de propriedade está sendo burlado provocando assim uma insegurança jurídica no campo que com certeza irá atingir o meio urbano pois a maior fonte de renda da nossa região provém da agropecuária diante dos fatos que os senhores conhecem muito bem e diante de várias ações que outros municípios também têm realizado com essas demarcações abusivas gostaríamos de sugerir aos vereadores para que possamos junto organizarmos uma audiência pública em nosso município com o objetivo de esclarecermos a nossa população os últimos fatos acontecidos em relação ao tema e tomarmos conhecimento da opinião de outros segmentos sobre o referido assunto desde já antecipo meus agradecimentos a todos os vereadores que sempre apoiaram o sindicato em suas ações e conto com vossos esforços para tal realização sem mais para o momento e na certeza de contarmos com o apoio desta casa de leis envio-lhes voto especial a preço atenciosamente Jean-Pierre Paes Martins presidente e por sugestão da mesa diretora a tribuna livre para a próxima semana está aberta ao sindicato rural para fazer esclarecimento sobre as questões de marcações indígenas no nosso município programa de vida saudável convite o hospital adventista do pênfico de campo grande convida a vossa senhoria para o programa vida saudável o programa contará com os seguintes seminários de saúde saúde da mulher saúde mental saúde da pele alimentação estresse automedicação exercício físico o programa ocorrerá no centro de convenções de ponta porã no dia 18 de maio de 2013 a partir das 9 horas será uma honra ter a sua presença atenciosamente Márcio Cleio Fernandes do rei diretor médico indicação de número 433 2013 de autoria do vereador Birubiro o vereador desta casa na forma regimental indica que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Ludmar Novaes prefeito municipal com cópia a secretaria de obras e urbanismo solicitando o patrulhamento e cascalhamento das ruas Jamelão Tamarindeira Pitangueira Romanzeira Tamaneira Sapucaia e Cipeste entre as ruas Iturama e Jamelão esta indicação reitera a indicação de número 74 de 2013 da autoria deste parlamentar indicação número 432 de autoria do vereador Birubiro o vereador desta casa na forma regimental indica que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Ludmar Novaes com cópia a secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando a implantação de iluminação pública no trevo de acesso às cidades de Amambai e Dourados localizado no distrito de Sangapuitã na BR-463 indicação de número 431 o vereador desta casa de lei na forma regimental indica que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Ludmar Novaes prefeito municipal com cópia a secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando a reforma e restauração do prédio localizado na rua Pedro Celestino no centro de Ponta Polã conhecido como Castelinho que é patrimônio histórico do nosso município de acordo com a lei número 35 12 de 11 de dezembro de 2006 de autoria do vereador Birubir indicação de número 423 2013 de autoria do vereador Bruno e Reixer o vereador abastinado indica a vossa excelente seja encaminhada expediente ao prefeito municipal Ludmar Novaes com cópia à secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando que seja providenciado o serviço de patrulhamento e cascalhamento na via em frente ao Iagro localizado na avenida internacional de número 630 na linha internacional indicação número 436 autor vereador Caio Augusto encaminhado expediente ao prefeito municipal Ludmar Novaes com cópia à secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando o cascalhamento e patrulhamento da rua Jaciporã e rua Amazônia no bairro Parque das Arueiras indicação 437 que indica ao prefeito municipal Ludmar Novaes e secretaria municipal de obras e urbanismo solicitando a implantação de um quebra-molas em frente ao centro regional de especialidades médicas doutor João Caiate localizado na rua Guia Lopes indicação número 438 autor vereador Caio Augusto indica ao prefeito municipal Ludmar Novaes secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando a implantação de paralepípedos na rua deputado Aral Moreira no beco de número 687 indicação número 434 autor vereador Marcelino Nunes o vereador indica que seja encaminhado ao prefeito municipal Ludmar Novaes secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando a pavimentação asfáltica na rua Alcemiro Camilo Hans no bairro Jardim América indicação número 427 autor vereador Marquinhos o vereador indica que seja encaminhado ao prefeito Ludmar Novaes e também a secretaria municipal de obra e urbanismo as seguintes indicações solicitando a pavimentação asfáltica das ruas Hortência Vieira Glaucio Rocha Moacir AB Derzi Glauber Rocha Alzira Medeiros Jataí e Jorge dos Santos no bairro IP2 indicação 446 autor vereador Marquinhos seja encaminhado ao prefeito Ludmar Novaes e a secretaria de obra e a secretaria municipal de urbanismo solicitando a implantação da rede de energia elétrica com iluminação pública na avenida São Judas Tadeus que liga os bairros Parque dos IP1 e São Vicente de Paula esta indicação reitera a indicação 443 2009 e 427 2012 de autoria deste parlamentar indicação 435 autor vereador Osmar de Matos indica seja encaminhado ao prefeito Ludmar Novaes e a secretaria municipal de obras e urbanismo solicitando reparos na iluminação pública no trecho que compreende o trevo das cuias até o trevo que dá acesso à indústria de bebidas Voquico indicação 445 autor vereador Osmar de Matos o vereador indica que seja encaminhado ao gerente da ENERSUL agência Ponta Porã solicitando reparos na iluminação pública no trecho que compreende o trevo das cuias até o trevo que dá acesso à indústria de bebidas Voquico indicação número 425 2013 autor professor Otaviano Cardoso o vereador abaixo do senado indica seja encaminhado expediente ao prefeito Ludmar Novaes com cópia ao secretário de governo Reginaldo Marcos Almeida que formalize convênio com outros bancos e instituições financeiras para disponibilizar aos servidores públicos municipais tomarem empréstimo consignados uma vez que hoje o município opera somente com a caixa econômica federal indicação de número 443 autora vereadora professora Lene a vereadora abaixo assinado indica seja encaminhado ao prefeito Ludmar Novaes com cópia à secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando limpeza das galerias de águas pluviais das ruas do centro da cidade em especial a rua General Osório esquina com a rua Presidente Vargas bem como na Vila dos Reis em frente ao Rotary Club tendo em vista o precário estado de conservação dos mesmos devido ao acúmulo de lixo e dejetos propiciando a proliferação de animais e insetos peçonhentos indicação de número 444 autora vereadora professora Lene indica que seja encaminhado expediente ao prefeito Ludmar Novaes com cópia à secretaria municipal de educação solicitando qual a destinação dos 25 novos ônibus para o transporte escolar municipal seus horários e pontos de partida terminais de ônibus itinerário das linhas linhas que realizam integração duração dos itinerários bem como onde serão aplicados os recursos anteriormente destinados ao transporte escolar indicação indicação do número 439 autor vereador Daniel Valdez Puca vereador indica que seja encaminhado expediente ao prefeito Ludmar Novaes com cópia à secretaria municipal de obra e urbanismo solicitando que seja colocado tampa de bueiro e operação tapa buraco na rua Piauí próximo ao número 316 no bairro São Domingos indicação número 440 2013 autor vereador Daniel Valdez Puca indica que seja encaminhado expediente ao prefeito Ludmar Novaes e cópia à secretaria municipal de obra e urbanismo da seguinte indicação solicitando o patrulhamento e cascalhamento no prolongamento da avenida São João trecho compreendido entre o bairro Bosque Ponta Porã e São João indicação 441 autor vereador Daniel Valdez indica que seja encaminhado expediente ao prefeito Ludmar Novaes com cópia à secretaria municipal de obras solicitando a manutenção da iluminação pública nas ruas Manuel Fossá no bairro IP2 na rua Cajueiro e bairro residencial 1 indicação número 428 2013 autor vereador Ronilino Miranda indica seja encaminhado expediente a senhora Maria Cristina Galvão Rosa Garrijo diretora presidente do Iago de Mato Grosso do Sul solicitando implantação de um posto do Iago fixo para atender o assentamento Itamaraty no município de Ponta Porã indicação 429 2013 autoria vereador Ronilino Miranda indica seja encaminhado expediente o excelentíssimo senhor Eduardo Rodrigues secretário municipal de saúde solicitando a coleta de exames no posto de saúde da sede do assentamento Itamaraty queremos agradecer também em nome da mesa diretora e de todos os vereadores a presença de Marco Antônio Dutra Machado presidente da UPER e ao professor Júlio Lacerda gerente da juventude da Seju é só senhor presidente de acordo com o artigo 202 parágrafo primeiro do regimento interno passaremos ao quadro da tribuna livre será destinado o tempo de 10 minutos a tribuna livre improrrogável e sem apartes escrito na forma regimental o sindicato dos policiais civis do estado Mato Grosso do Sul convidamos o senhor Roberto Simão de Souza para fazer o uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos senhor presidente Caio Augusto cumprimento a vossa excelência em nome de vossa excelência estendo o cumprimento aos demais parlamentares senhoras e senhores aos colegas de profissão muito boa tarde como diz o nosso requerimento excelência estamos aqui para explicar o motivo da nossa greve mas acima de tudo esclarecer que ela não é só em virtude da questão salarial e principalmente pela falta de estrutura que passa na nossa polícia civil no estado inteiro e isso ela tem reflexo direto na nossa sociedade e na sociedade pontapuronense e na nossa sociedade sul-matogrossense no governo passado na gestão anterior nós éramos a polícia com o sexto ranking no ranking nacional de salário de remuneração hoje nós somos o vigésimo quinto nós temos um quadro policial de mil e oitocentos investigadores na lei porém efetivamente temos mil investigadores então tem um déficit de oitocentos investigadores um quadro ideal de seiscentos escrivães de polícia porém nós só temos apenas quatrocentos escrivães um quadro ideal de trezentos peritos papiloscopistas porém efetivamente apenas cento e cinquenta então nós temos um déficit gravíssimo de mil e trezentos policiais a cidade de pontapurã eu tenho a honra de ter feito parte dessa sociedade morei aqui por doze anos comecei a minha carreira policial aqui nessa cidade no ano de dois mil e dois o efetivo nosso aqui era o dobro do que é hoje então a sociedade pontapurã está sofrendo as consequências da falta de uma política responsável do governo do estado temos aí uma verba federal que está vindo aí do governo do Enafron que diz que já investiram quatro anos quarenta milhões cadê esse dinheiro a sociedade já viu o reflexo desse dinheiro segundo o nosso nobre colega o Otaviano nos disse hoje que até o cento e noventa da polícia militar está queimado já faz anos então é brincadeira o que o governo faz conosco criaturas no estado inteiro pneu careca quebradas sucateadas o governo do estado nós temos provas materiais disso destinava 25 mil reais por semana para combustível do estado inteiro só para o interior reduziu essa cota para 17 mil reais aqui na cidade de Ponta Porã tem dois investigadores para fazer a investigação dos crimes que ocorrem aqui dois e são mais 150 boletins de assalto a mão armada desde 1º de janeiro desse ano até a presente de data somente aqui nesta cidade precisaria do triplo hoje de servidores aqui na cidade então senhores é por isso que nós estamos esgotados já não tem mais não tem diálogo com esse governador desde 2007 ele alega que o estado está quebrado que é crise atrás de crise porém os sabedores que somos corremos atrás o estado na gestão anterior gastava com a folha de pagamento 56% da receita corrente líquida com a folha de pagamento de todo o funcionalismo público do estado hoje ele gasta apenas 49% e aumentou a arrecadação assustadoramente e isso nós vemos toda hora através da mídia excesso de arrecadação do governo do estado de ICM em janeiro bateu todos os recordes e repassou milhões e milhões para várias secretarias aí para poder contemplá-los porém para a segurança pública e outros órgãos essenciais aí que nós vemos não tem dinheiro não tem dinheiro não é só questão salarial é questão estrutural nós temos delegacias caindo pedaço igual a cidade de Itaquiraí que está condenada pelo corpo de bombeiro e pela vigilância sanitária oferece risco de vida e de segurança à sociedade presos em delegacias não é função constitucional de policiais civis cuidar presos agência penitenciária do estado também passa por uma série de degradação de efetivo eu vi um requerimento da mesa do ministro da justiça aqui respondendo a questão carcerária aqui do estado da cidade aqui na cidade tem um presídio que era para 80 pessoas e tem quase 400 e isso é um fato no estado inteiro a máxima de Campo Grande é para 800 pessoas tem 4.080 então toda a estrutura de segurança pública no nosso estado está bastante comprometida a força nacional que está aqui todos os serviços que eles fazem ou a polícia militar vai desembocá-la na polícia civil porque nós fazemos a parte processual disso porém a falta de efetivo tem sido um gargalo na produção desses inquéritos policiais e os termos inconstanciados de ocorrência e a sociedade quer ver o reflexo disso que as pessoas que cometeram esses ilícitos sejam punidas porém não tem gente para cumprir esse serviço hoje nós temos mais de mil inquéritos policiais aqui na cidade parados pedindo prazo então senhores nós tivemos tanto na assembleia legislativa essa semana pedindo apoio dos nobres deputados nós não queremos entrar em greve mas o governo nos empurra pra greve nós queremos viver do nosso salário e não ter que fazer bico pra poder sobreviver e sustentar a nossa família nós queremos viver honestamente e não fazer parceria com pessoas de caráter duvidoso nós somos policiais o estado a ONU um órgão da ONU encomendou um estudo que foi divulgado há cerca de 30 dias no estado dizendo o índice de corrupção das polícias num país aqui no Brasil Mato Grosso do Sul o índice é 0,058 chega a 1% das duas corporações ou seja de um total efetivo de 10 mil policiais são comprovadamente 58 que teve um desvio de conduta porém a situação vexatória que nós estamos passando na questão salarial cada dia um policial está procurando novas alternativas de manter o seu aluguel a sua luz a sua água e a sua comida portanto senhores nós pedimos a intercessão de vocês agradeço a indicação do nobre vereador Marcelino do apoio da moção de apoio dessa casa nós já obtivemos de vários colegas de várias câmeras dos demais vereadores e espero que isso sensibilize o senhor governador vimos hoje uma reportagem que ele diz que a reivindicação nossa de 25% é impagável porém 7% é inaceitável só que dentro desse interstício tem 18 pontos a serem negociados nós não somos radicais ontem mesmo eu mesmo redigi um ofício ao governador do estado dizendo que nós estamos abertos às negociações até as 23 horas e 59 minutos de hoje e até agora nós não obtivemos a resposta então ele está pagando para ver vai vir começou a fazer várias manifestações na mídia tentando descaracterizar o nosso movimento porém o nosso movimento ele é pacífico e honesto nós não iremos fazer nenhum movimento nenhuma ação que agrida qualquer cidadão sul-mato-grossense nós vamos fazer apenas reduzir o atendimento as ocorrências de urgência e emergências que é estipulada na lei serão feitas os senhores podem ficar sossegados nosso tempo já está se esgotando mas mais uma vez eu agradeço o apoio dessa casa de leis e amanhã com a presença da vice-governadora e do senhor secretário de justiça aqui nesta cidade eu espero contar com o apoio de vocês para que ajudem-nos a solucionar esse problema muito obrigado a todos tenham um bom dia em conformidade com o artigo 203 seus parágrafos passaremos para o quadro da grande expediente com a palavra o vereador escrito em lista Pony Lino do PSB pelo tempo de sete minutos senhoras e senhores boa tarde quero cumprimentar a todos e principalmente a polícia civil e quero me congratular com vocês principalmente é tenho um grande orgulho de ter uma uma policial civil que é minha filha que é a Fabiana Lino eu tenho conhecimento dos problemas que os policiais civis enfrentam no dia a dia pois acompanho os relatos de minha filha a qual é policial civil acredito que o policial civil deve ter mais valorização pois arriscam sua vida para proteger a do próximo ser policial não é apenas um emprego e sim sinônimo de coragem compromisso amor a instituição policial policial civil que trazem seu lema servir e proteger por isso estamos preocupados com a iminência de uma greve pois sem esses homens e mulheres não temos policial civil sem policial civil não há investigação sem investigação não há justiça sem justiça impera a impunidade quero me unir junto de vocês sou companheiro vamos estar juntos obrigado senhor convido o vereador agnaldo humildinho líder do democrata pelo tempo de dez minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora público que nos prestigia nessa tarde em especial polícia civil aos estudantes que hoje se fazem presente ao movimento estudantil aos funcionários da casa à imprensa boa tarde vendo esta a greve que se se prepara para acontecer e aguardando quem sabe um retorno do governador eu já penso na greve porque o vantuir bagre jacine que amanhã vai estar aqui com a gente bagre né vereador tá vendo porque o cidadão é liso nos recebeu em campo grande há dois meses e nos garantiu que ponta porã tentou nos mostrar que ponta porã é apenas três números vermelhos na estatística dele tentando comparar ponta porã com outras cidades e que ponta porã estava bem pelos três números pelos três pontos vermelhos que apresentava na sua lista que deve ter sido preparada dois minutos antes de adentrarmos a sala dele eu acho que amanhã aproveitando a vinda dele em ponta porã nós temos que realmente mostrar pra ele que a gente não tem condições de aguardar mais essa situação a gente vive um momento de insegurança muito grande realmente onde você anda você vê violência você vê situações que colocam em risco a vida de cidadãos e a gente às vezes se sente impotente diante das das declarações que ele dá que a segurança ela está tranquila que ponta porã está bem e que vocês também estão sendo atendidos e nós que vivemos aqui sabemos a realidade daquilo que vocês passam temos eu não tenho a satisfação de ter uma filha como o Rony tem na polícia civil mas eu tenho meu afilhado ali tenho vários amigos e eu sei da luta de vocês e indiferente de ter ou não ter conhecido lá eu tenho certeza os 15 vereadores aqui são solidários ao movimento de vocês e aquilo que tiver alcance da gente senhor presidente eu acho que a gente não tem porque não externar isso a vocês pode contar com os vereadores dessa casa pode contar com os vereadores dessa casa e amanhã vai ser o dia da gente cobrar isso dele há dois meses que estivemos com ele e não vimos resultado nenhum daquilo que ele nos falou no seu gabinete ontem ontem a gente teve em Aralmoreira na audiência pública também que foi realizada pela câmara de Aralmoreira esteve eu vereadora Lene vereador Osmar e alguns servidores mais da casa assessores e no que estava a audiência pública que tratava das demarcações de terras não terras indígenas mas terras particulares porque se Ponta Porã Ponta Porã é terra indígena foi vendida pelo governo então o governo vendeu algo que não era dela e ontem nós fomos ser solidários ao município de Aralmoreira que das suas 165 mil hectares 110 mil estão comprometidas como área de indígena de rio a rio da BR ao Paraguai então realmente destrói a gente tem tem situações isso em fotos e vídeos e slides que a gente viu ontem lá cidades que foram dizimadas para tornar ela terra indígena e você percebe que 96% 96% das terras que foram tornadas terra indígena elas são terras ricas em minério então tem alguma coisa por trás disso que não é terra para índio e lá também nós conversamos com o deputado Zé Teixeira que nos cobrou senhor presidente a questão do GIAPA o GIAPA que é um recurso que veio da União Europeia de mais de 2 milhões de euros para Ponta Porã para recuperar a bacia do rio APA só que nesse projeto que foi assinado torna a nossa região como terra indígena terra guarani então a gente pede hoje a gente encaminha um ofício hoje ao prefeito Ludmar já conversamos com ele sobre o assunto para que ele passe para a Câmara Municipal e esse documento deve estar pronto e vai passar para todos os vereadores assinarem hoje onde a gente pede informação do GIAPA se está sendo realmente auditado se já foi auditado qual que é o resultado qual que é o recurso que já veio para o município de Ponta Porã qual que é o recurso do que já veio quanto foi gasto então esse documento deve estar sendo preparado ainda hoje para que a gente possa assinar que a gente possa assinar e cobrar para que isso realmente não aconteça e dizer acho que nem veio o convite para a gente chegou agora o senhor que pediu para fazer nem os vereadores foram convidados para a audiência de amanhã é o presidente que fez o ofício mas a gente vai estar aqui com certeza e prestando esse apoio a vocês muito obrigado a todos passo a presidência ao vereador Pucca para que eu possa fazer o uso da tribuna em tempo passo a palavra ao vereador Biro Biro pelo tempo de 10 minutos senhor presidente membro da mesa nobres vereadores vereadora público presente ouvintes da rádio internautas boa tarde agradecimento fazer um agradecimento a escola os alunos da escola Geni Marques Magalhães que estão prestigiando nós aqui hoje nessa tarde junto com a professora Catiúcia Brito professora e coordenadora Jane Matos sejam bem vindos que aproveitem bem a sessão e se sintam em casa agradecer também aqui a presença dos policiais civis presente da professora Vitória presidente do Sinted Rodinei Corrêa presidente da associação de moradores dos IPs enfim a todos que estão presentes nessa tarde sejam bem vindos quero iniciar meu discurso dizendo que sou solidário a todos os policiais civis do estado de Madrugues do Sul e em especial de Ponta Porã sou a favor do movimento se vier a acontecer a gente eu como vereador sou a favor desse movimento do servidor pois é um descaso com o policial civil falta de efetivo salário baixo e pouca estrutura para realizar suas atividades e mesmo assim os policiais civis vêm desenvolvendo seus trabalhos com dignidade e obtendo resultados positivos em solucionar os crimes e delitos ocorridos em nosso município e no estado de Mato Grosso do Sul fica aqui o apoio deste parlamentar que vos fala e o apoio de todos os vereadores e vereadoras dessas casas de lei vou falar um pouco das minhas indicações a respeito da indicação número 432 de 2013 é um pedido de iluminação lá no trevo de Sanga Puitã que dá acesso também a Dourados e a Mambaia é muito escura aquela região devido a escuridão vem ocorrendo vários acidentes ali porque tem um quebra-mola às vezes o carro da frente para e é escuro e acaba o carro de trás batendo no carro da frente e outros delitos que vem acontecendo naquela região lá também está sendo feito lá um shopping e por isso temos que ter uma iluminação naquela região sobre a indicação 431 de 2013 que se trata do famoso Castelinho que desde 2006 foi feito um projeto de lei pelo nobre vereador Marcelino Nunes de 30 número do da lei 35 352 de 2006 foi passado para o município mas já se passaram 6 vai para 7 7 8 anos e não não tem feito a reforma daquele prédio então por se tratar de um patrimônio público tem que ser cuidado e a gente pede uma 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 providência urgente com a situação do nosso querido Castelinho né que vai ser de suma importância para a cultura do nosso do nosso município a respeito da indicação eu já não queria nem falar mais dela mas não tem jeito já se passaram meses e meses e não foi solucionado o problema lá no residencial pontapurã acho que é dois né nobre vereador um né então é uma situação que vem causando muito transtorno para a população daquela região eu mesmo tenho vários amigos lá não posso nem entrar mais lá no residencial porque somos cobrados diariamente então uma situação crítica a respeito das ruas do residencial pontapurã não só as ruas como também iluminação então eu peço mais uma vez carecidamente que tome a providência lá no nosso residencial pontapurã e resolva a situação daquelas ruas tem morador que teve até que abrir portão do outro lado da rua para entrar na sua casa porque pela frente não tem como entrar porque está muito ruim a rua naquela região então a gente está reiterando essa indicação e pedindo providências a nossa secretária de obra que resolva o problema daquela região lá e também tem outros bairros da cidade principalmente o bairro lá da da moca nobre pública que é daquela região nosso vereador é uma situação também que já vem passando meses e meses e não é resolvido o vereador não pode nem às vezes entrar nos bairros onde está tendo esse problema porque nós estamos cobrados cobrados e com certeza a população tem que cobrar do vereador e nós aqui estamos pedindo providências do executivo para resolver os problemas de pontapurã é só senhor presidente uma boa tarde a todos passo a presidência ao vereador puca para que eu possa fazer uso da tribuna assuma a presidência e convido o excelentíssimo vereador caio augusto para fazer uso da tribuna boa tarde a todos uma satisfação imensa ver o nosso plenário cheio nessa tarde fria de pontapurã ouvintes da rádio funcionários da polícia civil meu colega de faculdade se formaram comigo vejo aqui estão todos aí hoje pleiteando essa luta e essa luta essa causa e essa luta é válida nós que tivemos com o vantur jacine como o vereador aguinaldo lembrou em campo grande e tivemos reunido com ele e ele nos disse que os problemas de pontapurã seriam resolvidos com passe de mágica que viria viaturas e viaturas efetivos e efetivos policiais e até agora já se passaram dois meses da reunião e até agora nós não vimos nada de concreto e também dizer que dos 60 milhões que vão ser investidos no GGFROM estão recursos do governo federal e a contrapartida do governo estadual o que o estado está investindo na polícia do Mato Grosso do Sul não vemos nenhum investimento porque todos os recursos aquela questão que será implantada em Pontapurã sobre a vídeo monitoramento é um recurso do governo federal e o governo estadual qual que é a contrapartida o que o governo estadual tem feito só feito discursos bonitos que não ia faltar bala não ia faltar arma não ia faltar combustível e que os nossos policiais seriam bem remunerados e até agora o que nós vimos nada também quero dizer que na oportunidade cobrei o secretário de segurança seu vantuir jacine sobre a construção de um novo presídio para Pontapurã porque nós sabemos que como foi colocado aqui pelo senhor Roberto um presídio que foi construído para 80 detentos encontra-se lá com mais de 300 detentos um presídio super lotado estive lá visitando o Borges nessa semana quero parabenizar o Borges eu digo que o Borges é um herói porque quando a gente olha aquele muro lá de 2 metros e 10 chega a arrepiar a coluna e a gente nunca teve uma incidência de fuga do presídio então quer dizer que o trabalho dele junto àquela penitenciária está sendo bem desenvolvido estivemos lá com ele pude perceber o trabalho que os detentos estão desenvolvendo em Ponta Porã os tijolos ecológicos as vassouras tirando pelo de crina de cavalo para vassoura então está ocupando o tempo dos detentos de lá e recebi um um comunicado do Ministério da Justiça do gabinete do ministro assessoria de assuntos parlamentar dizendo que em resposta a minha indicação solicitando a construção do presídio masculino de Ponta Porã informando que será feita a ampliação do presídio e que também está aqui a construção da cadeia pública masculina para a cidade de Ponta Porã com capacidade para 286 vagas e o que que eles nos sugeriram podemos verificar que dentro da proposta existente para a construção da cadeia pública do município de Ponta Porã nenhuma proposta de penitenciária desta forma conforme mencionado o item 3 desta informação recomendo que a Câmara Municipal entre em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informando a disponibilidade do terreno para futuras futuras e propostas a serem apresentadas a DPEN do MJ uma vez que este departamento atua diretamente nos municípios brasileiros ou seja pelo levantamento que foi feito e conversando com o prefeito Ludimar e essa doação desse terreno já foi feita há mais de sete anos inclusive foi feito pelo prefeito Flávio Cayate no começo da sua administração foi doado 25 hectare para a construção do presídio masculino fora do centro da cidade nós sabemos o presídio hoje conta fica a 100 metros de um hospital 50 metros do fórum a 1000 metros da linha internacional numa área residencial no centro de Ponta Porã amanhã vamos aproveitar vamos entregar o ofício que foi de doação do terreno vamos entregar o secretário de segurança que vai estar aqui amanhã já vamos solicitar a ele e ver que está aqui conforme carta do ministério da segurança que existe recurso para a construção de uma nova cadeia em Ponta Porã o que precisa o bom senso e a boa vontade dos nossos governantes então a área já foi doada o município já fez a sua parte a câmara vai fazer a sua solicitar agora nós vamos contar com a boa vontade do governador de atender essa demanda que são dos munícipes de Ponta Porã também fiz uma indicação ao Eduardo Rodrigues secretário de saúde e a senhora Raquel do centro de zoonoses pedindo a aplicabilidade da lei da lei que determina que proíbe que ande pelo centro da cidade os animais você vê ele estabelece inclusive que a prefeitura cobre uma multa do proprietário do animal além disso o dono do animal precisa pagar pela realização de exame para apurar se mesmo não é portador de anemia e infecciosas o que que a gente vê os moradores moram no portal no jardim esperança a gente vê cavalo andando é vaca é os cavalos revirando os lixos e esses dias eu encontrei um motoqueiro debaixo de um cavalo lamentável é complicado essa situação eu queria que o senhor agora mudou a coordenadora o coordenador de lá do centro de zoonoses e não recebi resposta dessa indicação o senhor Abelino Caetano Ortiz quero seu Abelino encaminhe uma resposta para esta casa para ver o que que pode ser feito uma sugestão de como que podemos resolver esse problema pois Ponta Porã já estamos aí no século 21 e não admitimos mais esses animais aí andando pelas ruas da cidade a solta contaminando levando doença revirando os lixos e causando os acidentes então é lamentável essa situação eu espero que o Abelino esteja escutando a sessão e que entre em contato e que encaminhe uma resposta para que para ver o que que a gente pode estar fazendo junto então quero dizer aos nossos colegas que estão presentes hoje aqui nesta casa que esta câmara municipal ela não está alheia aos problemas que nós estamos tendo na cidade de Ponta Porã sobre os assaltos sobre os roubos sobre os homicídios e que nós temos cobrado de forma efetiva de forma veemente cobramos o secretário e amanhã não deixaremos passar a oportunidade sabemos receber o convite da governadoria hoje na parte da manhã e confirmando a presença da vice-governadora da Simone Tevich a princípio no convite marcava a presença do governador e na parte da manhã de hoje recebemos um convite foi reenviado pela coordenadoria do governador que será a presença da Simone da vice-governadora então nós estaremos encaminhando essas solicitações fazendo esse pedido somos estamos à disposição se for preciso fazer uma audiência pública para discutir essa segurança da nossa cidade nós estamos aqui e coloco a câmara a mesa diretora coloca à disposição esta casa para que a gente comece esse debate também quero dizer sobre a questão da demarcação de terra isso tem tirado o sono de muitos produtores rurais da nossa região e que também nós somos solidários o Jean Paes me ligou hoje o presidente do sindicato rural e também vai ser feita uma audiência pública para debatermos esse problema na nossa cidade é só senhor presidente retorno à presidência ao vereador Caio Augusto convido o vereador Marcelino Nunes de Oliveira pelo líder do PSB pelo tempo de 10 minutos pelo tempo de 3 minutos já que foi cedido o tempo de 3 minutos do vereador Bruno vereador Bruno eu só gostaria de confirmar que vossa excelência me cedeu 3 minutos presidente Caio Augusto nobres vereadores nobres vereadores é uso da tribuna primeiramente para senhor presidente é ter um breve comentário a respeito do ofício encaminhado pelo presidente do sindicato rural Jean Paes que preocupado com a questão da demarcação e é importante frisar vereador miudinho a gente erroneamente a gente fala demarcações das terras indígenas na realidade é um cuidado que nós temos que ter porque a gente acaba assumindo verbalmente de que as terras são indígenas então demarcações das terras indígenas na realidade são demarcações de terras que hoje são de particulares e que a FUNAI e seus antropólogos tentam repassar como indígena tem o maior respeito sempre tive pela questão da luta indígena acho que eles já tiveram sempre tiveram o apoio da FUNAI agora de última hora porque é moda começaram a demarcar já foi falado aqui que Aralmoreira se eles forem demarcar Aralmoreira quase que mais de 70% do município de Aralmoreira acaba virando área indígena ou seja acaba com o município assim como aconteceu com a Raposa Serra do Sol vai acontecer com os vários com várias cidades algumas cidades irão desaparecer e serão ali transformadas em área indígena e que num grande processo todo mundo sabe é a famosa criação da famosa nação Guarani que pega uma parte de terras que serão indígenas do Brasil do Paraguai e formando uma grande nação independente e coincidentemente pois não vereador lógico que concelta ontem na audiência pública de Aralmoreira terras alheias diz que isso está na internet não é isso terras alheias é um documento que tem lá onde as 110 mil hectares de terra que se pretende para os índios foi desenhada por um índio desenhada por um índio os antropólogos atestaram que aquela área pode ser realmente ser indígena e ela realmente ela acaba dos 165 mil hectares 110 torna ela indígena a partir do momento que o índio desenhou e entregou para a FUNAI olha o poder da FUNAI que nós temos vendo aí obrigado vereador Mildinho mas a realidade é exatamente isso a população tem que começar a se atentar às questões e essas questões que atingem principalmente o nosso comércio a grande preocupação de Ponta Porã nessa questão é uma questão daqueles que produzem na nossa terra são os fazendeiros são os agricultores o pecuarista que transformam Ponta Porã num celeiro da produção e que hoje além de se preocupar com a geada se preocupar com a seca tem que se preocupar de saber que ele vai dormir e no outro dia vai ter aí de repente tirado do seu poder aquilo que é o direito o direito da propriedade aquilo que foi conquistado aquilo que através de documento está provado que passaram-se no caso tem família que tem o domínio aquilo é mais de 100 anos então como pode ser terra indígena se ele tem o domínio 100 anos mas é uma questão complexa e nós temos que somos vereadores dessa casa de leis nós precisamos se posicionar sair dessa questão se aprofundar nesse estudo e realmente defender realmente é uma questão preocupante presidente era interessante que vossa excelência pudesse já entrar em contato com o Jean Paz e marcar uma data para essa audiência com a presença de todos os vereadores aqui na câmara o senhor já recebeu o ofício agora que dê uma resposta rápida que a gente possa fazer essa audiência realmente e poder contribuir com essa luta vereador Marcelino me permite uma parte permito eu gostaria que vossa excelência não solicitasse essa prerrogativa para o presidente fazer isso porque a câmara é a responsável e a comissão permanente de indústria e comércio e agricultura já está mobilizando ações a respeito eu quero respeitar agradeço a parte de vossa excelência do presidente do sindicato mas nós já estamos providenciando eu agradeço a parte de vossa excelência mas eu tenho entendimento que essa luta não é luta só de comissão permanente da câmara essa é uma luta da câmara do vereador e entendo que a mesa de diretora deve convocar essa audiência essa é a minha opinião e quero também lembrar os senhores que hoje estão aqui policiais, civis investigadores que esse vereador e tenho certeza que os demais vereadores estão solidários com a luta dos senhores mas não é solidário apenas em fazer a política da boa usiança nas últimas cinco ou seis sessões nessa casa de leis o tema principal colocado aqui para a discussão foi o tema da segurança pública a segurança pública visto de uma ótica diferente não a segurança pública visto numa ótica de governo ou de administrador a segurança pública vista hoje por exemplo na questão política que hoje é muito fácil GGIFROM bonito esse nome 40 milhões na área de fronteira 13 câmara câmera né pra jardim columbá ponta porã dourados além do DOF foi criado mais uma outra delegacia pra crimes de fronteira e a sede sabe onde é que é dourados adourados mas o bonito senhor presidente é vir pra ponta porã e fazer reunião em ponta porã é fácil a cúpula da polícia da diretoria da polícia vir pra ponta porã fazer e aqui a gente tem que ter uma preocupação fazer uma espécie de prestação de conta daquilo que está sendo investido na segurança e na realidade não está sendo investido sequer no preparo do policial naquele que dá a cara pra bater que vai pra rua investigar que vai na ostensiva que vai na investigação que elucida o crime que enfrenta a marginalidade às vezes com armamento diferente do armamento do delegado tem um ponto 40 e o policial às vezes na carga tem uma arma de menos calibre que o senhor sabe disso nós já discutimos isso várias vezes eu quero saber já falei pro vereador Otaviano eu quero saber amanhã aqui qual a finalidade dessa reunião do GGI Front pra justificar que tem que colocar mais câmera da vídeo que até o nome até bonito né vídeo monitoramento pra uma cidade que faz fronteira seca com um país vizinho que a grande mídia fala que é porta de entrada de armamento de droga etc etc e criminalidade eles colocaram aqui 13 câmeras parece bastante né só que se você olhar aqui no resumo do GGI Front eles colocaram mais câmera lá na cidade de Naviraí do que na cidade de Ponta Polã então nós queremos entender qual é a matemática utilizada por esse gabinete institucional de fronteira pra definir o grau de investimento na hora de fazer a distribuição depois do Rio Dourado pra lá se investe mais em segurança pública mas na hora de fazer a política fazer a perfumaria a vitrine tem que ser a reunião tem que ser em Ponta Polã os senhores observem isso isso é importante na hora de fazer a prestação de conta tirar fotografia falar dos investimentos de 40 milhões ah não vamos fazer lá na fronteira do Brasil com o Paraguai porque é de lá que se fala mal mas na hora de separar os investimentos investimentos maiores para o município de Dourados município de Naviraí e outros municípios jardim e outros municípios até mais uma delegacia de fronteira para o município de Dourados eu particularmente não tenho nada contra Dourados mas eu sou bairrista eu tenho que defender o meu município cria-se uma delegacia de fronteira onde acede o município de Dourados não sei se os senhores vereadores conseguem entender essa matemática essa é a estratégia que o governo faz e amanhã é assim eu até cobrei do presidente e o presidente encaminhou o convite que ele recebeu para a gente poder estar aqui amanhã a gente não é só para bater palma vereador Otaviano a gente não tem que vir aqui amanhã fazer número aqui na plateia para tirar fotografia e mais uma reunião do gabinete institucional isso é importante para vocês que estão nessa luta fazer a greve ir para a rua mostrar para a sociedade de que vocês são trabalhadores assim como são outros de várias categorias que utilizam desse mecanismo para que a sociedade saiba da importância que os senhores têm porque eu tenho certeza agora que não tem gente lá na delegacia o suficiente para fazer a quantidade de boletim de ocorrência que tem que fazer lá não tem escrivão o suficiente é uma pilha de documento na mesa de escrivão é uma pilha de procedimento para o investigador que é dois me parece do signo salvo engano fazer um trabalho para uma cidade que hoje tem mais ou próximo de 80 mil habitantes então a luta dos senhores são uma luta justa é uma luta que tem o apoio da câmara de vereadores de ponta porã é uma luta que não pode parar e não pode ser só a questão salarial tem que ser pelo investimento e estrutura para se fazer o trabalho de polícia na faixa de fronteira que não é só um trabalho de simplesmente colocar o policial na rua a polícia que se fazia 20 anos atrás não é a polícia que se faz hoje a polícia é diferente a polícia com informação com estrutura com segurança com a boa remuneração para que o resultado possa vir eu tenho certeza que os senhores obterão êxito nesse empreendimento porque coincidentemente o gabinete institucional de fronteira vai estar aqui a cúpula da polícia o governador não vai estar mas me parece que a Simone Tebet a vice-governadora vai estar aqui vereador Otaviano quem sabe um momento oportuno para a gente entregar e vossa silência vai falar isso no seu discurso um documento que a gente possa cobrar quais são os reais investimentos que esse gabinete está fazendo na nossa região de fronteira e eu estou falando de ponta porã não estou falando de Dourados nem de Naviraí e nem de um outro município porque chega de ser apesar que é bom chega de ser um local de atrativo turístico apenas para alguns diretores vir fazer compras aqui no nosso país vizinho acho que está na hora também de vir fazer compras que é bom porque isso deixa recursos no nosso município se eles se hospedarem nos nossos hotéis mas é importante também definir uma política justa para uma região de fronteira principalmente como a nossa obrigado convido o vereador Marquinhos líder do PSDB pelo tempo de 10 minutos excelentíssimo presidente Caio Augusto excelentíssima vereadora vereadores aos alunos da escola Geni Magalhães em nome do Roberto Simões representante do sindicato da polícia civil cumprimento a todos os colegas da polícia civil de ponta porã público presentes aos aos internautas aos ouvintes da rádio boa tarde quero aqui me dirigir especialmente a polícia civil polícia civil que eu tive a honra de ser ser um policial por 30 anos de serviço na qual hoje me encontro aposentado dizer para vocês que tenho uma satisfação uma alegria muito grande de contar com a presença de vocês hoje aqui mas ao mesmo tempo uma tristeza grande tristeza sim porque vocês hoje nós estamos aqui hoje aqui justamente lutando com a melhoria salarial e condições de trabalho que eu veria deveria ser inverso vocês deveriam estar aqui hoje para agradecer o apoio desta casa legislativa pelo apoio pela luta de melhores salários e condições de trabalho dizer a vocês novos colegas que a câmara municipal o legislativo nunca foi omisso na questão de condição de trabalho e reivindicação de salário e adicional de fronteira exemplo na legislação passada nós várias vezes tentamos uma reunião com o nosso secretário Vantui Jacini na qual não tivemos êxito na época este vereador e outros vereadores que se faziam presente fomos até a Assembleia Legislativa eu procurei o deputado Arroyo Antônio Carlos Arroyo e deputado Reinaldo Zambuja talvez vocês não tenham conhecimento mas tivemos tivemos reunião lá na Secretaria de Segurança justamente para cobrar do governo do estado melhorias condições de salário e adicional de fronteira para a nossa polícia civil dizer que esta casa de lei sempre tem lutado sim pela segurança e este ano novamente nós 15 vereadores tivemos conversando com o governador conversando com o secretário de segurança pública que como disse o nobre colega Mildinho é liso liso realmente porque veio com estatísticas estatísticas como se tudo estivesse bem tudo tivesse mil maravilhas que o índice os crimes são crimes domésticos e o que interessa é normal é os crimes domésticos e o que o que mais incomoda assim o governo de estado são os crimes os grandes crimes o crime organizado tudo bem se investe 40 milhões aí na segurança pública se faz uma propaganda enorme em relação a quer transmitir para a nossa população uma sensação de segurança e na realidade nós estamos numa sensação de insegurança pois hoje nós vemos aí em todo canto do bairro da nossa cidade todo dia acontecendo assalto de motocicleta que tem população que nem vai registrar mais porque o que pode ser feito não é não é incompetência da nossa polícia civil da nossa polícia militar ao contrário eu quero aqui elogiar vocês colegas vocês investigadores vocês escrivão delegado e parabenizar aos policiais aos investigadores que participaram da investigação que elucidaram o crime do jornalista Paulo Rocaro com o pouco efetivo que tem com o pouco efetivo que tem tamanha importância a conclusão desse inquérito quero sim parabenizar a polícia civil parabenizar os investigadores aos escrivão e ao delegado de polícia que não se eleva só o mérito ao delegado de polícia mas sim ao investigador que esteve lá dia e noite trabalhando durante todo esse tempo para elucidar crime esse crime de tamanho repercussão a nível estadual nacional internacional parabéns polícia civil parabéns meus nobres colegas por pouco efetivo que tem a imensidão que vocês tem feito para a nossa população e eu sou testemunha eu estive 30 anos na polícia civil e quero dizer que hoje como disse aí tem 50% do efetivo eu quero dizer que não é 50% eu acredito que seja 40% porque na época existia uma delegacia e existia 25, 30 agentes tiravam plantão de 4 ou 5 e tinha equipe de investigação para investigar infelizmente hoje nós temos dois policiais para investigar tanta tantos tantos atos ilícitos aí que ficam sem inclusão por falta de efetivo e dizer essa falta de efetivo vai continuar e vai piorar mais se o nosso governo de estado não tomar não tomar uma atitude dizer para vocês novo concurso vai resolver o problema eu acredito que não não porque hoje é curso superior para se ingressar na polícia civil e quero dizer toda vez que tem concursos o pessoal faz a academia assume e logo em seguida vão-se embora os escrivões os escrivão os investigadores e até mesmo o delegado por fazendo outro concurso e assim novamente defasando a nossa polícia civil quero aqui dizer muitas vezes os próprios os novos colegas companheiros da polícia civil pensam que as vezes a gente como representante nessa casa de lei nada faz pelo nosso grupo policial mas eu sempre tenho lutado na minha modestia na minha modéstia sempre quieto mas sempre onde for cada vez que vou a Campo Grande converso com o deputado e cada vez que tem reunião de grande na Assembleia esta casa de lei sempre está lembrando da polícia civil e sempre lutando sim lembrando do salário e o adicional de fronteira que não foi tirado quero aqui Roberto parabenizar o sindicato dos policiais civis pela luta e não recuar e sim mais do que justo a gente lutar por melhores condições de trabalho e saúde uma polícia dizer aqui é um orgulho dizer que hoje a polícia do Mato Grosso do Sul encontra-se com as menores índices de corrupção de envolvimento de policiais para isso para nós é uma honra eu acho que isso sim devemos deve ser reconhecido pelo governo do estado valorizando sim a nossa polícia civil e a nossa polícia militar é simples dizer vir aqui nesta reunião que haverá amanhã que se investe 40 milhões de materiais efetivos viatura armamento mas o principal nós não temos efetivo que venha esse incentivo de câmeras de viaturas de equipamento para a polícia técnica que não tenha onde colocar esses equipamentos que venham mas que venham efetivos porque se vai continuar da mesma vai continuar da mesma forma porque dizer que esse lançamento desse GGI o que que traz para a nossa população sensação de segurança mas é ao contrário se fosse investido financeiramente em recursos humanos e melhores condições de trabalho certamente quem faz concurso da polícia civil não quer vir para Ponta Purã não a maioria que é Campo Grande Dourado os Três Lagoas e nós estamos aqui nessa luta quero dizer para vocês que esse colega e esta casa possam contar sempre com a Câmara Municipal com todos os vereadores tenho certeza disso que a gente está aí sendo de braços de braços de braços de braços abertos para todos vocês para a nossa classe para nós lutarmos por melhores condições de trabalho melhor salário e que espero que o nosso governador que amanhã vai estar aqui a nossa vice-governadora e aí vamos estar novamente conversando tentando que ela faça sensibilizar o nosso governador do estado para que ele possa olhar pela caixa da polícia civil como pessoa de bem pessoa que trabalham pela segurança da nossa família do nosso estado para mim dizer que essas operações ela é de suma importância assim combate o crime organizado mas é quem interessa aí ao grande centro eles fazem a operação fica 4, 5 dias aqui e aí vão embora e nós ficamos na mesma situação com mais insegurança ainda então eu acho que deve ser revisto o JGFron tem que se destinar uma parte de grupos que fiquem efetivamente trabalhando aqui dando segurança para a nossa fronteira para a nossa população quero dizer a todos vocês um abraço meus amigos que Deus ilumine e domine a todos e dê muita saúde para que possa continuar desenvolvendo esse trabalho que você vem desenvolvendo precariamente muito obrigado convido vereador Osmar de Matos do PSDB pelo tempo de 10 minutos já que foi cedido 3 minutos do vereador Hugo senhor presidente colegas vereadores vereadora Lene gostaria de antes do meu pronunciamento também dizer da minha solidariedade ao movimento dos policiais civis esse sindicato que tem trabalhado e que hoje observamos que realmente a vida está difícil para os policiais civis da nossa cidade assim como do nosso estado portanto tenham a minha total hipoteca com relação ao trabalho e ao objetivo dessa classe quero agradecer os 3 minutos concedidos pelo meu colega vereador Hugo quero aqui inicialmente dizer que tenho sido muito insistente com relação a iluminação pública ali no trecho entre o trevo das cuias até a universidade estadual federal nós falamos com a nossa secretária de infraestrutura de uma certa forma ela corrigiu o problema em 50% do voquico até o emes está 100% a iluminação esta semana estive no gabinete da secretária pedi informação porque é que do trevo das cuias até a cearama ou a indústria de bebidas voquico continua no escuro a secretária me informou que é um equipamento que é de responsabilidade da Enersul e que a Enersul não está dando o devido atendimento e atenção à municipalidade portanto é a razão dessa escuridão estive na Enersul conversando com o diretor comercial da Enersul ele me informou que não tem conhecimento a prefeitura nunca disse que está faltando equipamento e que a iluminação pública isso não precisava ninguém me dizer porque nós sabemos que é de responsabilidade da prefeitura então causou uma estranheza a secretária de infraestrutura dizer que o equipamento é de responsabilidade da Enersul e ficou esse jogo de empurra e hoje eu mandei uma indicação para a Enersul também mandei uma outra indicação para a secretária de infraestrutura dizendo da nossa preocupação porque continua a escuridão e até agora não foi feito nada para resolver o problema nesse trecho que está comprometendo os estudantes que estão na Universidade Estadual e Federal lá na saída no conjunto Júlio Cardinal quero aqui também dizer do que temos feito como presidente da comissão de indústria comércio serviços públicos trabalho e agricultura nós faz três dias que começamos um trabalho para a realização de uma audiência pública aqui e este ofício que eu respeito muito eu acho que o presidente do sindicato está corretíssimo tanto é que há menos de 40 dias houve uma audiência pública no sindicato rural para advertir os nossos produtores com relação a essa demarcação de terras produtivas terras nossas que alguém estabelece como terra indígena não tem nada de terra indígena a terra é dos proprietários e aqui o ofício número 150 atentando os vereadores para que a gente tome conhecimento e essa iniciativa do presidente eu respeito demais o Jean é meu amigo mas o secretário do sindicato rural é o André Cardinal cujo elemento e homem é filho do Josiel Quintino que é o homem que profere as palestras com relação a essa questão indígena e eu conversando com o André pedi para que ele falasse com o seu pai para a gente marcar a possibilidade de em junho a FamaSul através da FamaSul que é a Federação da Agricultura do nosso estado estabelecer uma oportunidade para o Quintino estar conosco aqui e o André prontamente já falou com o seu pai nós estamos estabelecendo esse encontro para a realização aqui senhor presidente e está tudo acertado nós queremos já comunicar a mesa diretora que essa audiência pública acontecerá no dia 11 de junho e o ofício me causou até uma estranheza porque ele chama a atenção dos vereadores como se nós não estivéssemos atentos a essa situação nós estamos tanto é que ontem estivemos na cidade de Aralmoreira o vereador Agnaldo Mildinho a vereadora Lene este vereador que vos fala o doutor Valdemir de Andrade que é produtor rural e proprietário de uma fazenda que já está sendo invadida lá no município de Coronel Sapucaia juntamente com o Moura é assessor da vereadora Lene e o professor Marcelo que é assessor do vereador Agnaldo fomos em seis pessoas para uma audiência pública lá na câmara municipal do município de Aralmoreira para dar solidariedade a esse movimento que está realmente preocupando os produtores rurais do nosso estado no Mato Grosso do Sul nós temos 27 municípios com pontos para demarcação para o grande desejo da FUNAI para se tornar terras indígenas que na realidade o vereador Marcelino já disse aqui que não tem nada de terras indígenas as terras são dos homens que adquiriram há muito mais de 100 anos com registro nos cartórios de registro de imóvel e agora a FUNAI continua insistindo em tomar a terra daqueles que produzem nós falamos aqui na semana passada que o Brasil já ocupou e está ocupando o primeiro lugar em muita produção é grãos é a carne bovina a carne suína aves enfim o Brasil está mandando em muitos países já superou o primeiro lugar e isso causa uma certa inveja e índio realmente não está muito atrás de terra isso são interesses internacionais como a professora Lene já disse aqui o aquífero Guarani lá em Roraima a maior jazida de um minério é muito nióbio que é um minério muito importante na construção da aviação civil então nós sabemos que os interesses são internacionais e estão pondo os coitados dos índios aí como testa de ferro e nós sim estamos atentos e queremos oficializar através da secretaria da comissão permanente de agricultura quero aqui finalizar dizer ao meu colega Marcelino Nunes que a comissão responsável vereador Marcelino é a comissão da agricultura a vossa ocupação é na mesa vossa excelência permite uma parte não, não permito eu permiti uma parte a vossa excelência eu só quero dizer que agradeço a vossa educação portanto é uma responsabilidade da comissão permanente de agricultura a função do vereador Marcelino é aqui na mesa ele não preside nenhuma comissão e eu respeito as outras comissões a comissão presidida pelo vereador Rafael Modesto a comissão presidida pela vereadora Lene a comissão presidida pelo vereador Ademir César dentro da sua responsabilidade quem tem que decidir é a comissão permanente e não é como disse aqui o colega vereador qualquer vereador pode resolver o problema não é bem assim não não vamos confundir as coisas porque cada vereador tem a sua responsabilidade portanto fica aqui senhor presidente a nossa solicitação que estaremos oficializando na semana que vem a realização da audiência pública para o dia 11 de junho muito obrigado convido o vereador professor Hugo do PSDB pelo tempo de 4 minutos presidente membro da mesa meus nobres colegas cumprimento os presidentes que hoje estão aqui a escola estadual Geni Marques obrigado pela presença de vocês e sempre quando os alunos vêm eu tento mais ou menos explicar para que serve para que serve uma cama municipal e no Brasil existe o poder executivo poder legislativo e poder judiciário o poder executivo que é o presidente da república que ele executa as leis o legislativo é onde se fazem as leis e o judiciário ele cuida se realmente a lei está sendo executada e na realidade a gente vive numa insegurança insegurança no Brasil a violência tomou conta do nosso país antigamente a gente falava lá no Rio de Janeiro eles assaltam você está andando na rua eles assaltam infelizmente isso chegou aqui em Ponta Porã qualquer um de nós pode ser assaltado em qualquer momento em uma das esquinas da nossa cidade infelizmente isso chegou e por falta de gestão realmente de gestão política de gestão de fazer cumprir as leis a gente vê governadores presidente colocando outras prioridades no nosso país e não colocando as nossas que realmente a gente precisa no nosso dia a dia de que a qualquer momento a gente pode sofrer algum tipo de violência e a gente sofre e não acontece nada e por que que está sendo toda essa violência porque existe a impunidade e a impunidade existe porque realmente o poder público não investe mais em nada não investe na polícia e a polícia de Ponta Porã é a polícia de 20 anos atrás é o mesmo de hoje não foi investido em nada então as coisas mudaram e a polícia a cidade cresceu foram feitas as leis onde criança de 14 15 anos pode matar e fica só 3 anos e depois ele é solto então muita coisa tem que ser revista as leis acho que tem que ser reformuladas e o nosso papel aqui é cobrar infelizmente os vereadores a gente cobra do prefeito se o prefeito está administrando a cidade infelizmente a gente não tem o poder de cobrar do governador a gente pode cobrar deles mas ele se quiser ele faz e a segurança pública infelizmente é o governador que tem que administrar e pra gente só pra encerrar tem as eleições que estão vindo por aí nós precisamos de representar a nossa cidade precisamos eleger um deputado pra realmente que possa estar junto com o governador ou um deputado federal pra estar junto com o presidente cobrando essas reivindicações muito obrigado com todo o respeito ao nobre colega senhor vereador Osmar de Matos é só pra dizer que esta mesa diretora em conversa com o presidente do sindicato rural Jean Paz que nos ligou hoje Paz pra está conversando e solicitando essa audiência junto com a sua mesa diretora do sindicato rural nenhum vereador aqui está tentando fazer política ou tentando tirar proveito da situação que é uma situação que toda a nossa sociedade os nossos produtores rurais estão assustados com essa situação então diante da solicitação do presidente da associação do sindicato rural esta mesa diretora se colocou à disposição nós não sabíamos que vossa excelência estava já pleiteando essa audiência e convido vossa excelência para que façamos juntos porque o benefício é pra todos convido o vereador a vereadora professora Lene do PSDB pelo tempo de 10 minutos a vereadora presidente vereadores público presente alunos da escola geni professoras obrigado por vocês terem vindo senhoras e senhores policiais civis quero aqui agradecer a cada um de vocês por cada vez que nós nós precisamos do serviço da polícia civil vocês estiveram atentos a cada instante nas vezes que tive que levar minha mãe lá nas vezes que o senhor que é que não os escrivães sim e os aqueles que vão olhar lá na casa o que que aconteceu não os peritos obrigada é vocês sempre estiveram conosco e o atendimento sempre foi de primeira qualidade muito obrigado pela atenção que vocês tiveram é para com o meu esposo quando ele se fez presente lá no dia 5 de janeiro e ficou até as 11 praticamente lá e vocês dando toda atenção é o meu agradecimento e os meus respeitos a cada um de vocês dentro do trabalho sempre é sempre assim agradável a nós e tendo sempre essa atenção para com todos aqueles que ali estão e quero dizer-lhes que sou solidária ao seu movimento e estamos aqui enquanto câmara municipal tentando fazer a diferença e também atendendo as suas reivindicações nós estamos vendo que quero agradecer também ao Bruno os três minutos de cedência estamos passando por um momento de grande relevância em nosso país quando todo mundo está atento às questões do campo nós estivemos ontem como já foi citado pelo vereador Aguinaldo pelo vereador Osmar de Matos nós estivemos ontem lá em Aralmoreira e o movimento que está se fazendo a nível de Brasil é muito grande e eu quero dizer-lhes que mais de um terço do nosso território nacional está sendo visto e olhado pelas chamadas autoridades da FUNAI utilizando os índios como testa de ferro para as atitudes que são tomadas contra o morador permanente aquele que trabalha que paga os impostos deles da FUNAI como também da Polícia Federal e de todos aqueles que vão e colocam os moradores para fora do seu território onde mais de 60 70 100 anos estão ali muitas das terras foram compradas do governo federal em 1900 bem antes isso significa teve uma terra que aqui em Minas Gerais que também foi retirada dos laboreiros que foi vendido em 1680 para aquela família e eles tiveram que sair com uma mão na frente e outra atrás nós não podemos aceitar os desmandos desse governo federal que está querendo se reeleger o ano que vem nós temos que ver que esse povo que está aí que se diz que se diz guardador dos índios eles não podem mais permanecer nós vimos o que foi apresentado ontem documentalmente lá no Suyamisu uma uma cidade inteira de 7 mil habitantes sendo mandados embora da sua casa crianças velhos adolescentes pessoas trabalhadoras a cidade foi simplesmente depredada pelos indígenas amando da FUNAI graças a Deus que agora parece que a câmara do legislativo lá de aqui pediu uma CPI contra a FUNAI que poder é esse que dois ou três iluminados chamados estudiosos de índios estão querendo estabelecer novas regras uma vez que na constituição diz que toda terra indígena é aquela que estava sendo utilizada por eles até a constituição de 88 eu cumpro a constituição cada um de nós que está aqui cumpre a constituição nós pagamos nossos impostos e não são poucos nós pagamos imposto de renda quem é que vai pagar imposto de renda pra quem esse povo vai vender a terra ontem nós fomos com o doutor Valdemir Andrade a terra dele custava 12 mil reais o alqueire hoje não vale uma árvore que está plantada lá em Cidrolândia ontem foram invadidas duas fazendas e sabe pra onde esse povo que mora lá vai pra rua aí chega a FUNAI com uma um rolo de plástico e fala vai pra beira da estrada e leva seus porcos suas galinhas os seus bois e as suas vacas sem água sem alimento sem ter direito a permanecer na terra que foi dos seus antepassados e aqui aqui no nosso estado não tem território indígena sabe o que que a Petrobras fez comprou um pedacinho de terra aqui perto da de Campo do Mourão no Paraná e colocou três famílias indígenas ali dizendo que aquela terra é indígena prestem atenção no que é que está acontecendo cadê as instituições que nos davam segurança aqui nós estamos defendendo a polícia civil onde estão as instituições o ministério público que se diz que é a instituição que nos dá segurança colocando aqueles trabalhadores começou em Mato Grosso do Sul pelo Panambi Panambizinho e outras coisas mais sabe pra onde aquele povo foi pra uma terra improdutiva de areiais então gente nós não podemos aceitar nós não podemos aceitar desmandos sobre a nossa cabeça e sabe de quem é a ideia do governo federal esse mesmo que está se colocando à disposição para ser reeleito vamos prestar atenção daqui uns dias mais da metade de Ponta Porã vai pra mão desses estrangeiros porque porque essa terra não vai pra índio vai pra governo federal porque índio não tem propriedade tá índio não tem propriedade o governo federal está trazendo indígenas do Paraguai eu só não estava entendendo porque aquele povo que estava aqui bem na fronteira veio índio do Paraguai e índio da Bolívia pra se instalar aqui sendo colocados nos cartórios como índio brasileiro e isso nós não podemos aceitar então o o governo federal o governo paraguaio na outra vez o Lugo ele foi mandado embora pelos senadores e deputados federais por causa disso e nós vamos estar aplaudindo quando eles ficam fazendo essas coisas por enquanto é só senhor presidente por enquanto convido o professor Otaviano Cardoso líder do PR pelo tempo de dez minutos senhor presidente ouvintes da rádio também da tv web agentes da polícia civil estudantes da escola Geni Marques Magalhães a professora Jane que está acompanhando essa turma de estudantes boa tarde a todos colegas vereadores vereadora iniciando a nossa fala na tarde de hoje quero falar a respeito de uma situação que estão enfrentando esse grupo de pequenos pequenos empreendedores que estão na feira municipal comentava com o vereador aguinaldo o projeto de construção de edificação da feira e da praça da alimentação cheio de puxadinho cheio de emenda de remendo e hoje eu constatei fazendo uma visita aos feirantes eu constatei que a praça da alimentação na verdade ela sequer tem projeto não tem projeto não tem alvará do corpo de bombeiros não tem alvará porque não tem projeto porque lá na realidade ainda é a delegacia da mulher mas o que me espanta não é essa situação eu quero falar com a secretária Bia Bordão dizer a ela sobre a preocupação da organização da nossa feira municipal e também da praça da alimentação já discuti nessa tribuna porque a elaboração do projeto da feira municipal prejudicou grandemente esses pequenos empreendedores perderam o espaço a visibilidade ficaram no fundo quando chove chove dentro quando faz sol cozinha as verduras frutas e agora nós temos uma situação que a prefeitura organizando e nós somos a favor da organização colocou para discussão uma taxa de cobrança de aluguel essa taxa gira em torno de 172 reais dependendo da metragem chegando a 480 e até 625 reais por mês eu entendo que é necessário é necessário organizar é necessário tributar cobrar uma taxa da mesma forma que o prefeito Ludimar Novaes organizou o terminal rodoviário está organizando que até então não tinha nenhuma entrada aos cofres do município e hoje tem em torno de 20 mil reais só de taxa de embarque a feira municipal foi entregue com a praça da alimentação sem o término da obra os feirantes e as pessoas que trabalham na praça da alimentação eles tiveram que pagar do bolso colocar o piso colocar pia colocar porta fizeram aquela cobertura gastaram 30 mil reais agora estão colocando todos gastaram 10 mil reais então nós não podemos numa situação que ainda estamos iniciando uma administração o prefeito Ludimar Novaes eu quero pedir a secretária Bia Bordão bom senso nesse momento porque não é hora ainda de tributar é hora de organizar ainda chove dentro da praça da alimentação a cobertura que foi mal feita mal projetada aliás nem tem projeto mesmo né foi feito por conta própria enfim e a lei orgânica diz que tem que ter projeto pra realização de obras da mesma forma que a lei orgânica diz que o plenário é soberano e eu entendo que nesse momento desta dessa situação enfrentada por aqueles que colocam a sua vida em risco em defesa do cidadão por defesa daqueles que tem o direito a propriedade conquistada com suor com trabalho com sacrifício que é a questão da terra que agora é denominada terra indígena esta casa tem que ficar ao lado da população e juntos os vereadores somos mais fortes e o plenário sempre é soberano e essa questão da debate de uma audiência pra definir em defesa dos proprietários rurais de Ponta Porã eu tenho certeza que a participação é uma preocupação dos 15 vereadores como é a questão da polícia civil infelizmente nós não temos a prerrogativa mas eu gostaria dos 24 deputados todos eles vereador Marquinhos vossa excelência tem uma ligação com o deputado Arroio e muitos outros aqui tem ligação com outros deputados que eles pudessem cobrar do governo de Mato Grosso do Sul uma prestação de contas aonde foi gasto esses 40 milhões de investimento no Enafron eu gostaria que eles pudessem amanhã falar prestar conta pra população porque esse dinheiro vem pra Ponta Porã e fica na grande imprensa nacional como a segurança pública em Ponta Porã é uma maravilha e a gente sabe do que já foi colocado aqui a situação professora Lene foi assaltada vereador Osmar de Matos foi assaltado da lotérica vereador Marcelino Nunes foi assaltado a situação que nós enfrentamos em Ponta Porã falta efetiva hoje eu dizia na rádio pra fazer uma investigação o policial tem que fechar a delegacia tem uma situação realmente de desrespeito a Ponta Porã se fala em Ponta Porã mas os benefícios saem de Ponta Porã eu penso que é chegado o momento desta casa de leis os 15 vereadores por isso é importante a nossa participação fazer uma carta ao governo de Mato Grosso do Sul uma carta aberta à sociedade de Mato Grosso do Sul colocando a nossa real situação estando ao lado da polícia civil do corpo de bombeiros da polícia militar que também a partir de segunda-feira vai estar fazendo um acortelamento vão estar dentro dos quartéis sem sair pra rua é muito fácil com perdão da palavra né eu penso que esses caras acham que somos otários é verdade eles vieram aqui levar a ambulância do corpo de bombeiros para Mumbai deixaram nós com uma ambulância aí tem como aconteceu aquela tragédia no domingo sete vítimas aqui no centro da cidade como se ocorresse só temos uma viatura só uma ambulância no corpo de bombeiros então a nossa situação nós precisamos que Ponta Porã seja tratada com respeito e nós que somos vereadores a casa do povo porta voz da população somos nós que somos cobrados no dia a dia como disse o vereador Birubiro nós não podemos mais andar nos bairros vai na região do residencial vai na região do Moca vai na região do próprio Marambaia nós precisamos de uma ação mais eficiente na resposta à demanda dos vereadores com suas indicações são mais de 500 pedidos nós entendemos que é preciso e esta casa de leis aqui está é preciso um trabalho em conjunto executivo legislativo em favor de Ponta Porã amanhã vem os senhores as autoridades se tivesse a estrela de xerife amanhã está cheio de xerife aqui em Ponta Porã mas esse secretário levou uma hora para defender uma tese dos 190 e não nos convenceu nós tivemos que pedir a ele licença e falar secretário vamos pontuar as questões o senhor vai arrumar ou não vai arrumar os 190 o senhor vai aumentar o efetivo da polícia civil ou não vai vai aumentar o efetivo da polícia militar e nós estamos aqui aguardando eu gosto muito de trabalhar com números estava vendo o vereador Marcelino que em 2012 o orçamento do governo do estado foi 9 bilhões 354 milhões em 2013 saltou para 10 bilhões 700 milhões um aumento na ordem de 10% então a gente vê uma situação a receita crescente como é o caso do município de Ponta Porã o ex-prefeito em 8 anos a receita aumentou de 40 milhões para 175 milhões e não teve aumento para o servidor que continua com salário de 260 reais o que é uma vergonha então nós estamos aqui policiais militares produtores rurais comércio de Ponta Porã é o momento de união é o momento de fazer uma carta de Ponta Porã rota de laios clube de serviços associações câmara de vereadores prefeito e colocar em defesa dos direitos de Ponta Porã esse é o nosso compromisso é o nosso posicionamento nós não podemos mais ser enganados como fomos na questão da fazenda de Itamaraty o presidente Lula veio entregou a fazenda de Itamaraty tirou fotografia saiu na imprensa nacional maior assentamento e hoje sai na imprensa nacional como a maior favela rural do país convido o vereador Puca do Democrata pelo tempo de sete minutos senhor presidente vereador Caio Augusto senhores vereadores senhora vereadora professora Lene público que nos prestigia em especial os alunos da escola Maria Lígia que é a escola do meu bairro e acompanhada da professora Catiúcia que é a nossa amiga particular e também cumprimentar os agentes da polícia civil de Ponta Porã hoje reunida para um manifesto justo justo porque estão brigando lutando por estrutura condições de trabalho e salário isso é justo isso é justo a constituição é muito clara quando se trata desse assunto quero cumprimentar também os ouvintes da rádio os internautas que neste momento estão ouvindo assistindo a nossa sessão e ouvimos atentamente todos os vereadores cada um fazendo seu pronunciamento defendendo a sua tese e é assim que se trabalha nesta casa e é muito bom quando se faz presente uma instituição como a da polícia civil uma instituição que é da escola Maria Lígia acompanhada dos professores e a gente é solidário as lutas nós vereadores somos solidários a luta a luta que nós vemos hoje sendo travada pelos policiais quero em tempo corrigir a minha falha a escola a escola é genie me desculpe me desculpe é porque a gente sempre está passando ali e acaba com que esquecendo mas esquecendo não da escola mas esquecendo de falar ou lembrar do nome correto me desculpem alunos muito muito oportuno o nosso amigo João quando trouxe o nome correto da escola muito obrigado João quero dizer aos policiais que nós vereadores estaremos eu tenho certeza que os 15 vereadores salvo algumas exceções de ordem pessoal estaremos nesta ação nesta reunião que será provocada no dia de amanhã estaremos apoiando eu já usei essa tribuna para criticar o nosso secretário de segurança pública no ano passado quando eu disse que ele não dá a mínima para Ponta Porã ele não dá a mínima é um descaso total e faço das palavras do meu companheiro de partido Agnaldo Mildinho quando ele disse bagre realmente ele é liso muito liso esse secretário não se importa com a com a nossa cidade com o nosso município mas por trás dele existe alguém é o nosso governador governador André Putinelli é o único culpado dessa situação nós estamos criticando o secretário descendo a leia nele mas é o nosso governador ele é o responsável por tudo portanto nós temos que cobrar nós temos que estar junto e nominar na frente da nossa vice-governadora o nosso governador André Putinelli que ele é o culpado disso porque é ele que determina tudo é isso aí nós temos que gritar juntos não podemos esperar o secretário como disse muitas pessoas aqui nessa tribuna é apenas um testa de ferro é um testa de ferro que está sendo conduzido ali a tomar as decisões que o governador André determina então nós temos um nome lá para gritar por justiça para quem gritar o governador aqui eu vi atentamento vereador e primeiro secretário desta casa Marcelino Nunes dizendo que o governador determina todas as ações aqui do nosso estado e é verdade portanto nós temos que cobrar lutar mas dar nome aos bois esse vantuir é apenas um cidadão que foi colocado ali para dizer amém então nós temos que fazer e dar e gritar e cobrar o nosso governador André Putinelli para que ele possa atender Ponta Porã e se fazer justiça com a classe que dá segurança para Ponta Porã a polícia civil que faz a parte investigativa a perícia e a polícia militar que faz a parte ostensiva que está com seu número de efetivo reduzido assim como a polícia civil também e Espefron Força Nacional só veio aqui com perdão da palavra para mostrar o seu físico porque quem trabalha mesmo é a polícia militar de Ponta Porã é a polícia civil de Ponta Porã que trabalha eles que mostram o serviço porque eu não vejo nenhuma ação grandiosa por parte dessas instituições que aqui foram implantadas então eu gostaria muito que nós juntos uníssemos a força as forças e pudéssemos dar apoio total aos policiais civis militares e toda a segurança pública de Ponta Porã muito obrigado de acordo com o artigo 205 do regimento interno passaremos ao quadro da ordem do dia requerimentos verbais em blocos matéria em única discussão e votação requerimentos verbais verbais descrito e resoluções de decreto em discussão em votação os vereadores que tiverem de acordo permanecem como estão requerimentos verbais em bloco aprovado emenda emenda aditiva número 13 de 2013 Câmara Municipal ao projeto de lei 11 de 2013 Câmara Municipal autoria comissão de educação saúde assistência social e ecologia em segunda discussão em discussão em votação os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão está aprovado emenda aditiva número 19 de 2013 ao projeto de lei 11 de 2013 Câmara Municipal autoria comissão economia finanças e fiscalização em segunda discussão em discussão em votação os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão está aprovado emenda supressiva número 28 de 2013 ao projeto de lei 11 de 2013 autoria vereador Agnaldo Mildinho Adão Dalsácar Biro Biro Bruno Professor Hugo Puca e Rafael Modesto os vereadores abastinados apresentam as seguintes emendas supressivas ao projeto de lei 11 de 2013 Câmara Municipal que dispõe sobre o uso do brasão como logomarca oficial do município de Ponta Porã e da outras providências justificativa esta emenda visa adequar a redação do projeto de lei 11 de 2013 de Câmara Municipal passando os artigos segundo e terceiro do referido projeto a vigorar com as seguintes emendas supressivas artigo segundo esta lei visa consolidar um padrão de produção gráfica do município no sentido de assegurar a consistência a consistência e a uniformidade ao uso dos elementos e comunicação visual auxiliando ao município no conhecimento de sua identidade bem como novos valores a serem transmitidos à população suprimir artigo terceiro os poderes executivos e legislativos ficam proibidos realizar a criação ou a promoção do logo marca da identidade e troca de governo e nova gestão ficando estabelecido como padrão de identificação brasão do município de Ponta Porã suprimir em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado em única discussão projeto de lei número 11 de 2013 que dispõe sobre uso e brasão como logo marca oficial do município de Ponta Porã e da outras providências em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado projeto em segunda discussão projeto número 30 2013 que modifica a denominação da rua J no loteamento quer andar bosque para a rua Sinforiano Godói em segunda discussão em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão projeto de lei de autoria do vereador Daniel Valdez Pucca aprovado segunda discussão projeto de lei número 35 2013 que declara de utilidade pública municipal associação de paz da escola de primeiro grau coronel ramiro noronha autoria vereadora adão dalsacre em segunda discussão em discussão em votação em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado em segunda discussão projeto de lei número 2013 38 2013 institui a campanha para incentivar a coleta destinação e reutilização de óleo de cozinha vereador aldão dalsacre em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado em segunda discussão emenda aditiva número 17 2013 ao projeto de lei número 39 2013 autoria comissão de legislação e justiça e redação final em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado segunda discussão emenda modificativa número 18 2013 ao projeto de lei 39 2013 autoria comissão educação saúde assistência social e ecologia em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado em segunda discussão projeto de lei número 39 2013 que modifica a lei municipal número 3340 de 2004 que cria o conselho municipal da juventude e das outras providências autoria vereador professor Hugo em segunda discussão em discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneça como estão está aprovado em segunda discussão passaremos ao quadro da explicações pessoais do artigo 210 e 211 do regimento interno convido a vereadora professora Lene pelo tempo de 3 minutos corrigir pelo tempo de 5 minutos professora Lene obrigado senhor presidente mais uma vez queremos cumprimentar a todos os alunos professores policiais civis que se encontram aqui entre nós internautas rádio ouvintes boa tarde nós gostaríamos de continuar falando sobre aquela questão parece que é repetitiva mas não é eu quero eu quero aqui alertar aos nossos concidadãos brasileiros que essa questão que nós estamos falando das demarcações de terras alheias e transformando-as em terras indígenas na realidade não é para a terra indígena é para a terra que retorna a união que uma vez foi vendida pela união aos seus atuais usuários assim como os assentamentos são feitos quando os donos de terra por questões das mais variadas aquela terra aquela propriedade retorna para o governo federal e o governo federal então transforma em assentamento então é isso que eu gostaria de alertar a todos vocês que fazem parte desse Brasil nós estamos no momento em que a soberania nacional está sendo colocada em dúvida por todos nós que estaremos elegendo os nossos representantes nacionais e estaduais o ano que vem até a semana passada vejam bem como é que acontecem as coisas até a semana passada estava se colocando a questão dos casamentos homoafetivos em pauta e se colocou e se colocou e se colocou isso aí como se fosse a razão última do brasileiro em querer discutir essa questão quando na realidade esse assunto estava acobertando as invasões pela FUNAI das terras alheias porque nós mais uma vez estou dizendo aqui nós não temos terras indígenas e alguém disse há uns 15 dias atrás para mim que essa era uma questão de dívida social que o governo brasileiro desde 1500 tem e a dívida social para os colonos que vieram trazidos pelos governos brasileiros nos mais variados tempos da história como na época do Pedro Alves Cabral na época do Tomé de Souza não vou nem dizer aqui tanto mas na época do Mendessá e outras coisas mais os meus antepassados vieram na época do Dom Pedro II para cá trazidos pelo governo federal naquela época império e assim como todos vocês aqui cadê a dívida social para o negro para o branco pobre que foi jogado nas matas e eles trabalharam e pagaram os impostos eu quero dizer a todos vocês hoje quem é que vai pagar o salário desse povo quem é que vai pagar o salário dos dos deputados dos senadores também vai ser gente de fora a nossa presidente manda mais de 5 milhões de reais para refazer um aeroporto de Cuba e vai trazer mais não sei quantos mil médicos cubanos aqui pra nós o que é isso só pra vocês verem e a nossa presidente ganhou uma foto grande do Chaves pra colocar lá na sala dela então eu gostaria de alertar a todos vocês hoje que estão me ouvindo e me vendo que nós temos que estar atentos pelo nosso Brasil brasileiro muito obrigada convido o professor Hugo pelo tempo de 5 minutos meu presidente nobres colegas público presente aos alunos do Genin muito obrigado pela presença de vocês eu gostaria de saber se lá na Europa ainda existe índio esse é um assunto que a gente discuta ainda nesse século né eu tenho cara de índio de você descendente e eu sou totalmente contra dessas pessoas de colocarem numa aldeia e aí vem aquelas pessoas da Europa e tira foto que coisa linda né preservando a cultura e aquelas índios passando fome né sem nenhuma condição de moradia e a gente ainda discute que eles têm que ter direito à terra né acho que eles têm direito a tudo né a educação a segurança de saúde de uma vida digna como nós vivemos na cidade e eu não sei até quando que vai isso até quando vai existir índio né é é uma curiosidade que eu tenho né e a gente busca né de onde que vem isso de onde que vem se realmente essas ONGs de fora que vem os indígenas os índios tem que ser preservados os índios tem que ser preservar as terras deles tem que estar na terra e estão jogados lá pra que pra viver como animal de estimação como um zoológico que a gente visita e a gente como como se não fosse humano como nós em 1500 existiam índios e existe até hoje e se eu sou descendente de índio hoje eu tenho estudei né tenho faculdade tenho meus filhos que não são mais índios e eu acho que tem que ser assim também os índios tem que ser direito também só que nós perdemos o rumo da nossa história de preservar eles não sei de onde que vem isso não sou contra os índios eu sou contra as injustiças eu sou a favor de que tem que ser cumprida a lei se nós se aquela pessoa tem que comprar aquela terra está produzindo aquela terra de alguma forma o governo deu pra ele aquela terra o que não pode acontecer é que de repente não a terra não mas é sua havia sido que isso aqui é terra de índio e você vai ter que devolver e vão ter que dar pra eles e nós não não temos exemplo no Brasil de índios que plantam né que plantam soja que tem grandes propriedades que produzem nós não temos notícia disso eu não sei eu desconheço disso né e eu acredito que é uma uma utopia nossa de preservar os índios então nós temos que que seja cumprida a lei né nós estamos aqui pra que realmente seja solucionado isso dê a eleição né o governo quer ganhar seus votos e nós temos que pensar muito bem de discutir isso né antes das eleições se realmente é válido né de a gente preservar os índios eu sou contra de preservar o índio acho que tudo tem que ter o direito de ser civilizado né todos tem o direito de de trabalhar de ter sua propriedade dentro da lei né e acredito que é por aí o dia que não tiver mais índio a gente acho que vamos ter paz no campo muito obrigado convido o vereador Otaviano Cardoso professor Otaviano Cardoso pelo tempo de cinco segundos cinco minutos senhor presidente ouvintes do rádio encerrando nosso trabalho na sessão desta quinta-feira apenas quero ressaltar a indicação que nós fizemos relacionada aos servidores municipais hoje nós apresentamos uma solicitação ao prefeito do Dimar Novaes é o secretário regional do Marcos Almeida secretário de governo para que a prefeitura possa estar formalizando o convênio com outras instituições financeiras e bancos para que o servidor municipal tenha a oferta de mercado em relação a empréstimos consignados taxas de juros menores enfim então nós estamos solicitando ao prefeito que possa estar fazendo este convênio com outras instituições financeiras aqui nessa tribuna nós já pedimos ao prefeito Ludmar Novaes ao secretário Paulo Roberto secretário de administração um plano para a reposição do salário dos servidores que desde 1997 há 16 anos não tem a reposição salarial e nós confiamos e acreditamos e queremos participar ao lado do prefeito Ludmar Novaes desse estudo desse projeto de lei para devolver ao servidor municipal um salário digno um salário justo nós já solicitamos nessa tribuna também a construção de um conjunto dos servidores municipais nós sabemos que a administração anterior fez o conjunto dos professores e nós queremos que o prefeito Ludmar Novaes possa estar estendendo esse projeto a todos os servidores do nosso município oportunizando eles a ter o seu cantinho a sua casa também nós solicitamos ao executivo estudos para elaboração do convênio com a CACEMIS porque é uma necessidade também dos servidores principalmente quando se trata de tratamento especializado fora do município então devido a situação econômica situação salarial dos servidores esse convênio também em muito vai ajudar aos nossos servidores é só senhor presidente convido o vereador Rafael Modesto para fazer uso da tribuna pelo tempo de cinco minutos senhor presidente público presente ouvintes boa tarde eu não pude estar presente no início dessa reunião por motivos pessoais tive uma audiência no fórum então fugiu um pouco dos assuntos que foram tratados no início mas seguindo a linha de debates aqui em relação a demarcação das terras dos nossos produtores vou me solidarizar e vou dizer que eu e tenho certeza que todos os vereadores aqui vão manter apoio a nossa produção tanto estadual ou nacional eu não vou concordar com essa para mim é uma baderna realizada pela FUNAI isso é uma baderna amparada pelo Ministério Público Federal e pelo Governo Federal da Presidente Dilma isso aí para mim é uma organização criminosa que pretende tirar as terras dos nossos produtores e repassar para os índios mas que na verdade existem interesses como todo mundo já falou aqui na verdade eu estou repetindo mas são interesses exclusos para a exploração de recursos minerais que tem na nossa terra a princípio seria isso certo então na realidade eles não estão preocupados nem um pouquinho com os índios do nosso país eles não querem saber dos índios eles querem saber das terras do que tem nas nossas terras então a população deve saber disso e não é só os produtores esse problema não vai ocorrer só com os produtores ocorre com todos nós isso é um problema que vai acontecer com todo mundo é uma afronta a constituição federal essa demarcação de terras uma vez que conforme a professora Lene já disse no começo aqui as terras que até a a constituição federal isso de 88 foi promulgada eram aquelas terras que lá estavam são aquelas as terras indígenas que não vamos aceitar agora que venha uma organização dessa dizer que tal terra é que outra terra é eles escolheram as principais as que melhores tem recursos que podem ser explorados por eles eu vou ser sincero aqui índio não tem capacidade intelectual para produção tanto é que a constituição federal trata eles de forma diferente índio não tem não é nada pessoal hein puca mas índio não tem índio não tem capacidade de produção e nós vamos tirar produção de soja milho trigo arroz feijão carne leite que é o que a gente consome todo dia para entregar na mão de índio me desculpe a sinceridade para alguns apoiadores desse movimento mas eu não concordo então população vamos abrir os olhos e não vamos aceitar esse movimento que é não é brasileiro são interesses de outros países é só senhor presidente obrigado convido o vereador Pucca do democrata pelo tempo de 5 minutos senhor presidente nobres colegas quero também parabenizar o nosso amigo companheiro vereador Biro Biro pelas suas palavras aqui em apoio a instituição da polícia civil ou a própria polícia civil e também parabenizá-lo pelo seu excelente trabalho vereador que a gente percebe as suas idas e vindas em todos os bairros isso é de relevância para um vereador que se elegeu nesse compromisso quero parabenizá-lo e dizer que admiro a vossa pessoa o vosso trabalho e dizer que cada vez mais tenho orgulho de ter conhecido a vossa excelência quando ainda era criança e hoje vejo a vossa excelência vereadora aqui como eu defendendo as causas do nosso povo da nossa cidade e dos nossos bairros então dirijo-me a vossa excelência com respeito e dizer a vossa excelência que estamos juntos sempre juntos para que a gente possa sim conseguir melhor cada vez mais o nosso bairro quero também parabenizar o professor Hugo vereador desta casa que não teme nada aqui nessa tribuna quando ele fala assim que ele já foi que ele é descendente de índio assim como eu sou descendente de índio e acho que índio tem direito também assim como todos os cidadãos mas que o índio está sendo apenas usado como massa de manobra índio não precisa de tanta terra para sobreviver índio precisa do que? ele precisa de dignidade ele precisa de ter o direito que o cidadão e todo cidadão brasileiro tem ele precisa de saúde como disse o professor Hugo precisa de saúde precisa de educação segurança é fácil o governo federal pegar e dar a terra que não é mais dele que ele em tempos anteriores vendeu é fácil tirar de um produtor aí e dar a terra para o índio usar o índio para dar diz que vai entregar para o índio que são terras indígenas não é verdade isso sabemos que por trás disso existem existem organismos internacionais organismos obrigado senhor presidente senhor secretário vereador Marcelino Nunes organismos internacionais porque são essas ONGs que como disse o vereador Osmar de Matos são essas ONGs que estão articulando tudo também a professora Lene é muito feliz quando diz que pessoas de outros países tem inveja do nosso país pela grande produção o Brasil hoje a marca do Brasil é a superprodução e isso incomoda porque o Brasil em breve estará superando a economia de todo o continente de todos os países norte-americanos europeus asiáticos com a superprodução desse nosso grande país isso incomoda muitos países então esses organismos internacionais como disse o nosso secretário Marcelino eu quero fazer essa crítica ao nosso governo do estado ao nosso governo federal por ele está acatando sugestões está fazendo acordo com esses organismos e prejudicar o nosso país quero ainda dizer que os índios nada querem além de viver em paz e nós autoridades legislativas executivas temos que dar a ele a condição dele poder viver com dignidade professor Hugo parabenizo a vossa excelência pelas suas palavras parabenizo o vereador também Marquinhos vereador Aguinaldo e vereador Roni que citou aqui a sua filha como trabalhadora da polícia civil agente da polícia civil vereador Osmar vereador Marcelino Nunes e vereador Caio Augusto é assim que nós trabalhamos nessa casa mostrando a cara não temer passo a presidência ao vereador para que eu possa fazer o uso da tribuna assumo a presidência convido o vereador Caio Augusto para que faça uso da tribuna para suas explicações pessoais pelo tempo de cinco minutos Boa tarde a todos voltamos esse nas explicações pessoais e nós pedimos para que a assessoria jurídica nossa da câmara entrasse em contato com o ministério da segurança da justiça do ministério da justiça em Brasília e eles nos solicitaram a cópia do projeto que tinha sido apresentado nesta casa e aqui está os projetos que foram apresentados como doação da área para a construção do presídio masculino aqui uma lei 3.337 de 29 de março de 2004 foi sancionada pelo ex-prefeito Wagner P. Antônio eu quero agradecer ao nosso assessor jurídico o doutor Maurício que fez esse estudo aqui nesta casa logo em seguida ela foi representada porque esse projeto de doação diária ele tem validade apenas por dois anos então ela foi reapresentada na administração passada do prefeito Flávio Cayate e agora ela já venceu nós já pedimos para que a nossa assessoria jurídica desta casa reapresente de novo este projeto autorizando ao município a construção e a doação da área para o governo federal governo estadual para estar fazendo a construção desse período como foi desse presídio como foi colocado o imóvel onde encontra a atual unidade prisional é localizado em uma área nobre da cidade de Ponta Porã em razão disto o governo estadual poderá encaminhar o projeto de lei junto à Assembleia Legislativa solicitando a desafetação do imóvel posteriormente realizar um loteamento do imóvel de licitação dos lotes importante lembrar que um terreno de 10 por 30 nas proximidades tem um preço sugerido em 100 mil reais ou seja são mais de 20 terrenos que podem estar sendo vendidos lá naquela localidade por quê? porque encontra-se dentro no centro de Ponta Porã só aí são 2 milhões já contra a partida do governo federal para a construção do presídio e tirando esse presídio do centro da nossa cidade isso que tem dificultado o crescimento e os loteamentos naquela região também quero dizer e endosso as palavras do meu nobre colega vereador Rafael Modesto faz parte do nosso partido nessa questão da demarcação de terras indígenas isso é uma preocupação que tem tirado o sono de vários produtores rurais da nossa cidade não só da nossa cidade do nosso estado do estado do Paraná a ministra Grace Hoffman resolveu o problema no Paraná porrogou o problema do Mato Grosso do Sul tem uma uma fala da questão da presidenta Dilma que não será mais demarcada nenhuma terra por enquanto porque sabemos que é o período eleitoral por enquanto é o período eleitoral ano que vem começam as demarcações então nós temos que estar atento a isso e nós nos colocamos à disposição o Jean Paes esteve conosco hoje conversando comigo com o vereador Marcelino com o vereador Pucca solicitou essa audiência o vereador Osmar queria mais uma vez esclarecer o fato de como foi solicitando para que seja feita uma audiência porque nós entendemos é louvável a nossa a nossa força a nossa ida em outros municípios mas também temos que discutir esse problema aqui em casa e por isso nós colocamos à disposição para que a gente faça junto esta audiência que envolva todos os organismos políticos da nossa cidade do nosso estado vamos fazer uma audiência pública onde a gente possa convidar os nossos deputados estaduais nossos deputados federais porque esse problema está aí e não dá mais para prorrogar então eu quero dizer também hoje parabenizar a todos os garis de Ponta Porã que hoje é o dia que comemora o dia do gari também parabenizar o dia da assistente social que foi comemorado no dia de ontem ontem eu tive no Cras do Copa comemorando junto com as funcionárias assistentes sociais assistente social lá daquela região e quero parabenizar o trabalho que elas vêm desenvolvendo e também nos colocamos convido o vereador Agnaldo Mildinho para fazer o uso da tribuna pelo tempo de cinco minutos senhor presidente senhores vereadores ouvintes público que ainda se encontra no nosso plenário só questão de esclarecimento presidente esse projeto da área ele não pode sair da câmara ele tem que vir do executivo executivo e a gente pode indicar é só para fazer uma hoje se as demarcações para voltar um pouquinho nesse assunto e ver da importância disso aí hoje cada índio o pessoal pede a terra para o índio cada índio brasileiro hoje hoje cada índio brasileiro ele tem cada índio índio ele tem 980 hectares de terra cada índio cada índio tem 980 hectares de terra cada cidadão o senhor vereador Marcelino dividimos o país hoje aqui um pedaço para cada um do cidadão brasileiro 190 hectares de terra e o índio já 980 então não é terra nós temos um exemplo bem perto da gente que é o dele Macampo de 12 mil hectares para 90 índios que vivem ali o vereador Pucca acabou de falar que nós temos que manifestar contra o governo federal que deixa acontecer mas vereador nós temos aqui na nossa cidade por que a linha internacional foi feita com recursos da União Europeia não foi à toa eles estão aqui na nossa cidade o GIAPA é outro exemplo o GIAPA veio 2 milhões de euro para o GIAPA não foi à toa teve seu objetivo no projeto nas linhas nas letras miúdas estava dizendo que a nossa região tornava-se corredor Tupi-Guarani tornando então nossa região a área pretensa à população indígena e o governo federal para ele assumir para ele assumir hoje que essa terra ela é indígena ele acaba assumindo também que ele vendeu então na época uma terra que não era dele confere ele chegou induziu os colonos a virem para a nossa região se instalarem aqui dividirem seus lotes e depois de loteado e dividido passaram-se a metragem para o governo federal este elaborou o valor e mandou o título e o cidadão foi lá e pagou então o governo federal vendeu algo que não era dele 96% 96% das áreas demarcadas hoje no Brasil elas são áreas de minério são áreas de minério o maior exportador de nióbio do mundo a inglaterra 97% do nióbio do mundo está no Brasil como que ela vai ser o maior exportador de nióbio do mundo se 97% está no Brasil 1% tem alguma coisa na Venezuela 1% tem alguma coisa na Colômbia e o nióbio está na Roraima então eles estão tirando o nióbio ou através da Colômbia ou através da Venezuela de solo brasileiro de solo brasileiro terra e ano humano então é bom que nos atentamos o nióbio para quem não sabe ele é um minério ele é um ferro metal que ele aguenta altas temperaturas ele é usado em usina nuclear ele é usado no celular que você usa ele é usado no computador ele é usado para tecnologia avião para motores turbina de avião então esse é o nióbio que nós detemos 97% do que tem no mundo está no Brasil está em Rorama em terra e ano humano então hoje a gente está pedindo a gente fez um ofício eu tenho 35 segundos ainda a gente fez um ofício todos os vereadores aqui assinaram para que a gente possa ter acesso ao projeto do GIAPA saber quantos que veio de recurso da União Europeia aonde foi gasto esse dinheiro e ter realmente total conhecimento do que trata o GIAPA que até agora a gente sabe que a Prefeitura está auditando mas nós não vimos nada então esta Câmara eleita que assumiu agora não teve conhecimento nenhum do que trata no relatório Convido o vereador Marcelino Nunes do PSD pelo tempo de 5 minutos só corrigindo o senhor presidente Partido Socialista Brasileiro PSB eu uso o quadro das explicações pessoais para também continuar no tema que eu acho que é um tema importante tanto que vai ser tema de audiência pública que é o tema da demarcações das terras supostamente particulares ou que eles chamam de indígena né e é importante a gente debater e pontuar porque a cada pesquisa que algum colega faz a gente aprende alguma coisa ou é questão de estatística ou questão de número ou é questão de ampliar os conhecimentos e se a gente for fazer um retorno lá antes do da criação do nosso município final do do século 18 1890 em alguma coisa quando o imperador oi quando o imperador é otorgou a companhia mate laranjeira o direito de explorar erva mate é já começou errado então né autorga desse dessa concessão inclusive eu tenho até cópia no meu material histórico é essa concessão é uma cópia da concessão assinada pelo imperador e a gente percebe então que começou errado lá atrás então se no próprio império o império concedeu a concessão a companhia mate laranjeira que era fornecedor de mantimentos para a guerra da triplice aliança para o exército brasileiro a gente percebe então que outros erros foram acontecendo no decorrer do tempo e que acabam acarretando com aquilo que hoje é os antropólogos sociólogos eles criam uma teoria e se a gente for analisar essa teoria ela parece aquela teoria de filme teoria da conspiração o que é preciso eu conversando com o doutor Maurício o que é preciso para criar um país você precisa ter um povo você precisa ter território e você precisa ter soberania olha como o negócio se você for pensar na teoria da conspiração olha para onde nós caminhamos e quando se fala numa criação da nação guarani você percebe que essa teoria tem fundamento o povo já tem o povo das nações indígenas o território praticamente já tem a Pousa Serra do Sol é um grande exemplo tive a oportunidade de conhecer vereadores daquela da cidade que foi hoje praticamente acabou com a cidade onde tinha a plantação de arroz participei num congresso numa reunião na Itaipu e a gente teve contato com esses vereadores dessa região soberania só fica faltando soberania mas você sabe o que é necessário para ter soberania que dois países reconheçam a criação dessa nação se dois países apenas reconhecerem está criado um novo país uma nova nação então é realmente muito preocupante a gente tem que ficar muito atento e vou deixar claro aqui eu não tenho vaidade nenhum de ser pai de audiência de ser autor da audiência eu não estou nem um pouquinho preocupado o sindicato rural fez um encaminhamento para essa casa de leis eu sei da atribuição da mesa diretora ninguém vai ensinar o padre aqui rezar a missa e quero dizer mais ainda vou continuar cedendo meus a parte ali para qualquer vereador que queira utilizar a tua parte o que aconteceu hoje aqui para mim não muda nada na minha personalidade então quero estar presente vou estar presente nessa audiência pública e eu acho que nós temos que se debater e se debruçar em estudo não adianta só a gente pegar recorte de jornal e colocar na mesa nós temos que se debruçar realmente vereador Mildinho para que a gente possa vir aqui nessa audiência pública com um material que possa contribuir e que possa auxiliar e a gente possa socorrer hoje aqueles que estão aí na eminência de perder as suas terras ou pelo menos que não conseguem dormir Convido o vereador Osmar de Matos do PSDB pelo tempo de 5 minutos Senhor presidente colegas vereadores público que ainda prestigia os nossos trabalhos nós também queremos continuar a questão das demarcações ontem estivemos lá em Aral Moreira e a menos de 40 dias participamos de uma audiência pública no sindicato rural quando o palestrante que nós aqui de Ponta Porã consideramos o palestrante com maior conhecimento sobre demarcações que é o senhor Josiel Quintino ele tem um documentário fantástico e isso nós queremos aproveitar senhor presidente na audiência pública que esta câmara estará realizando aqui e possivelmente no dia 11 de junho que já haveremos de estar juntamente com vossa excelência providenciando a realização desta audiência pública nós queremos trazer alguém que consiga mostrar para o povo de Ponta Porã aquilo que muita gente não sabe como por exemplo quem conhece o município de Antônio João e conhece também aquela aldeia indígena ali do Campestre sabe perfeitamente que há menos de 10 anos aquela aldeia tinha menos de 100 índios ali na aldeia do Campestre hoje aquela aldeia já está com mais de 600 700 famílias não é 700 índios não 700 famílias habitando ali aonde nós temos conhecimento de coisas horríveis que aconteceram como por exemplo a invasão da fazenda do seu Pio Silva pai do ex-prefeito de Antônio João do Dásio Queiroz quando a esposa do irmão do Dásio foi até para a Europa fazer um curso de antropologia para poder definir as coisas que acontecem e ainda estão acontecendo na fazenda do seu Pio Silva com documentários que nós queremos trazer aqui para a nossa comunidade ver o que é que é feito com os horrores que acontecem ali quando indígenas atacam o estábulo da fazenda retirando dali toros P.O. puro de origem que vai numa exposição e custa 200, 300 mil reais e eles levam para a aldeia para matar e às vezes para o aproveitamento de tão simplesmente 100 quilos de carne um quarto daquele animal já é o suficiente e o resto fica lá no campo para os urubus então isso é uma coisa que muita gente não tem conhecimento às vezes o povo do campo das fazendas e os produtores falam nessas barbaridades que está acontecendo e o povo da cidade não sabe e que muitas vezes ainda dizem ah não é comigo e tudo bem mas esse ataque ainda vai vir para a zona urbana nós temos que tomar conhecimento e ficar precavido porque essa invasão ainda vai chegar na zona urbana e a hora que chegar na nossa casa aí talvez a gente tenha verdadeiramente o sentimento de não ter ficado atento lá atrás quando todo mundo estava preocupado nós parabenizamos os sindicatos rurais porque estão não só o de Ponta Poré mas todos os sindicatos rurais do nosso estado foram os que levantaram primeiro essa bandeira e agora nós temos exemplos de alguém da vida pública os políticos começou lá em Brasília com aquela ministra Cleise Hoffman e agora o Reinaldo Zambuja também já fez um grande pronunciamento e nós queremos trazer essas autoridades através da Câmara Municipal porque os legislativos municipais também estão entendendo a necessidade da gente abraçar essa causa porque não é justo deixar o homem do campo lutando por uma causa que nós podemos auxiliá-los é uma necessidade que eles têm de ter o apoio das câmaras municipais das assembleias legislativas enfim do poder público para fazer ajuda nesse grande enfrentamento que nós não podemos deixar vendo a unanimidade nessa questão da demarcação de terra conversando com a mesa diretora percebemos que todos os vereadores estão ganjados nesta luta e vamos sugerir ao presidente do sindicato rural que a gente faça essa audiência pública no centro de convenções convide todas as faculdades as escolas municipais para se fazerem presentes porque eles também precisam saber o que está acontecendo e também convidar envolver todo o organismo municipal para que a gente possa e os sindicatos organizados associação comercial para que a gente possa fazer um grande debate junto com as universidades de Ponta Porã agradecemos a presença de todos adeus nada mais havendo a tratar dou por encerrada essa sessão a dêus 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 a dêus dêus a dêus a dêus a dêus a dêus a dêus Tchau, tchau.